a galera bebe tudo lá ele vai ele pega todas as garrafas juro para você na bancada ele coloca assim enfileirada com o sermão todas as garrafas em cima da mesa todas aí vamos cortar lá dançando a gente tá alguém pega uma coisa que coloque se ele deixa deixa fora ele sai de lá ele vem e não deixa ninguém perceber coloca no lugar e sai pessoal como é que vocês estão renan na área podcast do renan começamos aqui mais um episódio dessa saga maravilhosa é aqui não me conhece eu sou esse renan aqui fechou tamo junto se inscreve no canal tá se você gostar desse vídeo aí já coloca um gostei deixou compartilha ele com outros amigos é importante para gente a ser divulgado dessa forma beleza gente hoje eu tô aqui com por duas pessoas sensacionais meu parceiro de guerra saulinho e meu novo amigo aqui é o parceiro de guerra e já estamos meu Deus do céu cara tô chorando de rir tô com sua dor de tanto que eu rio que já eu tenho as coisas do saulo gente aí ele riu para cacete isso ó tempo os dois para começar isso hoje vai ser um como é que o pessoal fala um é lavar roupa suja vamos lavar roupa suja aqui pessoal gente brincadeira da parte sejam bem-vindos a mais um podcast tá é um prazer ter vocês aqui salve carneta nossa pôr irmão tô muito feliz de ter vocês aqui de verdade tá feliz pelo convite e o mais louco que é assim eles em dupla eles são o secret que falei certo exatamente secret que ele cara chave secreta chave secreta chave secreta que essa chave abre caiu né abre coisas que vocês vão descobrir no nosso show isso a ideia é exatamente essa né da gente falar que era uma uma chave secreta que vai abrir muitas portas talvez assim da do sucesso da fama também do amor porque é o que a gente quer transmitir na pista a gente está tocando né então e secret que porque né porque a gente como é que vai colocar alguma coisa que combine com o nome nosso que tenha k no meio né o kainan com k eu já tinha um projeto antes que era um special que special que né que era saulo querido eu sempre tentei brincar alguma coisa com o meu nome e aí pra gente a gente tentou também colocar special key mas não ia ficar muito legal que ele conhece aí não é o que é no mundo da música ou até acho que talvez fora dele existe uma droga que é chamada isso é jovem eu lembro dessa droga cara aí muita gente falou assim cara vai dar ruim vai dar bom pode dar bom com pode dar ruim pode dar marketing é pode ser um puta do marketing porém imagina um programa de televisão não vai dar vocês lá no programa de televisão com o nome special key entendeu a gente até ficou muito tempo pensando qual o nome que a gente vai colocar é porque o special s kainan tava tava casando mas daí a gente sentou com um amigo nosso que já é cara muito assim experiente em festa que é o frede ostini e ele falou pra gente levou sugestões pra ele né levamos ele falou meu pensa numa coisa pensa o brawley da valdívia que coisa linda ó vou aproveitar para interromper falar dos patrocinadores os patrocinadores acabou de chegar aqui pessoal será que combina com cerveja irmão de verdade é sério eu nunca tinha comido um brownie tão bom e nem merchanzão não puxa saco o negócio é sensacional aí eu quase queria agradecer brownie valdívia realmente muito obrigado agradecer aí sushi house agradecer smartcam lá da austrália olha que loucura ponte top legal legal muito obrigado muito obrigado é obrigado vamos lá gente tem que lembrar de todo mundo cara graças a deus é muita gente jp2 meu amigo brito júnior sabe obrigado pv eu lembro do pv lembro pv gostava das festas pv tava em todas que eu ia depois tocando ele tava também pvzão obrigado pela ajuda sensacional sem palavras Thiago é da sushi house e to esquecendo de alguém é albany ele ta só aqui esperando ta aqui ó deixa eu ver se eu dou um aumento se eu não dou eu sei em frente as câmeras não é fácil não não dá pessoal obrigado aqui ó tamanho desse negócio obrigado albany de verdade obrigado saulo serão todo mundo cara que ta na sua frente senão esquecer mas é difícil imagina quanto patrocinador renação é tão bem quisto aqui cara na cidade fora que ela obra e lá que tem já um monte de gente querendo patrocinar gente patrocinando a parada já ta muito legal porque essa já ta bombando e é muito louco você tocar no assunto desse cara porque eu sou uma pessoa eu proporciono isso eu gosto de proporcionar ser querido estar bem onde eu chegar e tudo mais acho que isso é uma regra muito boa da vida e com esse podcast cara eu falei assim caramba cara realmente a galera curte eu gosto em mim então me faz acreditar muito mais nisso ontem eu recebi duas mensagens duas pessoas querendo ajudar a patrocinar fantacional e eu falei caramba cara que loucura então a gente precisa ter maturidade sabedoria discernimento pra tal até pra guiar o projeto que não é só o podcast do renan não você leva o podcast do renan e todas essas marcas por trás então tipo você não representa só o podcast você não representa tudo que ta passando aqui não todo mundo exato então é uma resposta isso é um resultado do que você primeiro deu acho que muito se entregou pras pessoas pra você ta recebendo hoje todo mundo quer apoiar exato cara é uma coisa muito louca porque não é nem a gente é até um assunto que eu ia conversar com vocês sobre isso a gente até pode entrar nisso não é nem a gente querer se achar tá ligado? mas é a gente falar assim não cara eu sou merecedor porque pô eu estudei muito eu evitei muitas brigas por aí eu ajudei muitas pessoas e a gente para e pensa pô caramba cara realmente eu acho que eu mereço ser uma pessoa legal e isso é sei lá ter sucesso ser bem de vida cara isso engloba muito a parte do plantar e colher né então tipo se eu plantei cara eu tenho que colher estudei, batalhei, corri por que não vou colher agora? não vou colher cara e eu tenho que falar que eu tenho orgulho de mim tá ligado? eu sou foda mano não é porque ah não sou privilegiado porque eu plantei agora é a hora de eu colher e quem sabe que planta não tem minha colheita tá ligado? tem gente que tem medo de colher plantou 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 e na hora que tá colhendo talvez fica assim pô mas eu tô comprando um carro outro não tem você merece isso entendeu? e tem até um caso na minha vida antes da gente juntar né de seu secret quando eu tava tocando com um special key em que eu fui bucado pra uma festa sensacional que era perfect life que eu ia tocar junto com o Gabe e junto com o Colombo e saiu um flyer eu na frente e os caras atrás os caras tão mais primeiro nível né do Brasil aí arrebentando e aí as festas eram de amigos e de não amigos que faziam o dono eu não conhecia ainda da festa só que eu entrei a partir de amigos me chamaram fiquei pô muito feliz né de poder participar dessa festa porque o nome ia crescer muito e foi o que aconteceu e eu fui agradecer esses que eram amigos daí e eles me falaram assim ó você não tem que me agradecer nada eu falei mas como assim não tem que agradecer eu não tenho que agradecer ele falou assim ó primeiro se você não tivesse preparado se você não merecesse você não estaria no line você tá porque tá na sua hora e você tá preparado pra isso você se preparou você plantou e aí você pode estar no meio desses caras grandes se não você não tá aí isso foi um tapa na minha cara de entendeu você pô eu fiz aquilo ali eu plantei aquilo ali era pra acontecer e depois você tem que colher mesmo mano tem um vídeo do Daniel Alves se eu não me engano que eu vi naquele reels e ele falando assim cara eu não acredito muito em sorte porque pra mim é a oportunidade que aparece pra você e você estar preparado na hora da oportunidade então isso é muito louco talvez tem um pouquinho ali de você estar na hora certa no lugar certo mas você tem que estar preparado cara mas eu já vou do princípio que não é sorte velho é Deus mano tá ligado? é amor não é sorte mano eu sou um cara que não acredita em sorte eu acredito que assim na sua vida tem uma linha reta sua linha já tá traçada mano então tipo não é sorte você tá num lugar não mano Deus não manejou você tá naquele lugar naquela hora a oportunidade era sua se você vai estar pronto ou não se vira mano Deus te deu tá aí filho você pediu você colocou o pé eu coloquei o chão mas eu não posso fazer por você entendeu? então assim mas também tem muita gente que quer colher coisas e não quer plantar nada ou quer colher coisas diferentes fazendo as mesmas coisas eu falo sempre que todo mundo quer o gelo mas ninguém quer encher a forminha né quantas vezes eu abro a geladeira a forminha tá vazia mas tá todo mundo louco por causa do gelo mas ninguém todo mundo tira porra do gelo nunca enche todo mundo quer colher só né mas plantar e quando você tá lá em cima cara as pessoas vou te falar que é muito difícil a gente tem muito a mim mas a gente fala assim ah porra tem galera que apoia é difícil tem galera próxima amigo mesmo sabe tem muita gente que porra eu vou partir do princípio do meu lado ator né eu sou ator há 11 anos e velho vou te falar que eu tenho 27 tô com 27 anos um infeto cara pra você ter noção eu sou ator há 11 anos eu levei minha eu sempre fiz espetáculo em São Paulo e sempre convidei os meus amigos pra ir e meus amigos não pô é longe pra gente ficar ruim ir já o ingresso vai tá caro vai gastar falei pô beleza vou fazer o que? eu fiz maior trâmite na minha cidade peguei o meu espetáculo levei pra minha cidade cobrei o ingresso o ingresso pra pagar o teatro não coloquei nenhum valor pra eu ganhar dinheiro em cima cara eu contei no dedo 5 amigos que foram me assistir tipo assim você foi tirando o problema do que era problema exato distância dinheiro é pô e quando eu fiz a novela ai aparece amigo da terra que não pô eu sabia foi o que eu falei você apoiar quando já tá lá em cima não apoiar é pegar carona irmão que apareceu de amigo da terra que eu torço eu faço DJ também cara DJ sim tem muita gente que não pergunta como é que tá sendo as produções como é que tá sendo as festas ai quando vê o nome no flyer você consegue um vip pra mim? pipoca ai pipoca vip irmão na hora de divulgar um flyer pra ajudar a gente divulgar uma música nossa pra ajudar não tem velho na hora da festa você consegue um vip? isso mas põe eu em cima ai é bom mano é bom até pra galera que tá assistindo ai entendeu? cara não tem o menor problema gente a gente dá vip se a gente tem disponibilidade com a festa a gente dá só que assim não custa nada você pegar uma música nossa ah galera música dos nossos amigos que acabou de lançar isso galera essa é a parte dos nossos amigos a gente precisa de vocês cara isso cara não é só amigo na hora de pedir vip você tem amigo na hora de divulgar também em todos os momentos precisamos de você precisamos de você precisamos de você pra vida pra vida pra vida tá? seu ciclo é bom pra quem tá em volta né não só pra gente que puxando pra gente não é não mas pra quem é seu parceiro que tá começando um novo negócio que tá precisando agora todo mundo cara não espere receber se você não dá nada velho não espere receber se você não dá nada você não ajuda aí quando você pede do cara o cara fala não pra você você quer ficar puto com o cara não mano você tá fazendo o que? você tá ajudando? tenho certeza você faz pela pessoa quando você pedir pra pessoa a pessoa vai fazer por você isso é gratidão isso agora você não faz porra nenhuma aí você pede a pessoa não faz ah seu filho da puta porra não é a lei da semeadura nego velho eu prezo isso e se é bom comigo eu sou bom com você velho eu sempre costumo falar que eu sou muito espelho e é basicamente exatamente isso total isso nem basicamente é exatamente isso né mano pô se me tratou bem você vai ter duas vezes até dependendo da situação uma pessoa melhor ainda com você cara então penso muito nisso eu sou muito religioso né até falei isso em outros episódios aqui e eu penso exatamente isso irmão quando eu falo sorte eu to falando realmente deus cara parece que é um negócio que ninguém entende não sei se aconteceu com vocês aconteceu coisas comigo meus amigos falaram ah que isso irmão como que aconteceu isso com você que pareceu conto em sua mão que o negócio acontece é aprovações irmão muito louco né eu acho que o pedir se você merece se você faz certo né pedir com fé que é o que a gente vem sempre fazendo aí eu acho que sempre falei pro Kainan desde o início da minha vida tudo que eu pedi aconteceu graças a deus hoje vem acontecendo tudo 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 é até você tem que tomar muito cuidado com o que você pede muito cuidado porque as coisas porque o pensamento depende um pouco de você também porque não adianta só pedir ficar parado que não vai né você tem que agir mas é se você tem fé acontece mesmo tem uma frase cara que é de São Bento que ele fala hora é te labora hora e trabalhe porque assim cara é você vai pedir pra deus show de bola deus quer o bem nosso né quer o seu bem mas se você não trabalhar não quiser por onde né você não vai conseguir ser as vezes capacitado pra aquela benção com certeza é um negócio realmente muito louco cara eu esqueci de dois patrocinadores manda bala cara vocês já foram em quiroprata eu tenho um inclusive muito bom em São Paulo eu não aguento ainda não é lá em São Paulo doutor Haroldo doutor Haroldo cara que abraçou foi um dos primeiros a entrar em contato comigo quando eu tava soltando o story querendo fazer ele já chegou eu falei Renan como é que funciona quero te ajudar sensacional foi meu cliente fiz a logo dele é e eu fui nele fui o paciente com ele ele rolou uma parada muito sinistra cara ele me colocou na maca assim me deitou me puxou pelo cabelo brincadeira hahaha ele levantou as duas o saldo já vai querer ir lá cara oh a gente tem show hoje que seja vamos lá dar uma tachada antes do show hoje hahaha mano ele levantou as duas pernas minha assim cara ó pá junto tipo tava um pé aqui outro aqui ó quase um pé de diferença e eu parecia que eu tava andando assim mas não tava normal e aí ele falou Renan você deve tá sentindo dor você deve tá doendo mal você deve tá porra tá zoado hein irmão e aí ele faz umas coisinhas aqui chacoalhou dali estralou pá você quer quebrar tudo não quebra não dói é delicioso daqui a pouco ele mostrou Renan sobe de novo irmão retinho quietinho quietinho a gente não percebe dia a dia sentando errado cadeira carro e eu indiquei ele pra todo mundo da minha família minha mãe cara ela sofre de dor no joelho foi lá na terceira sessão se não me engano já quase nem sente dor sensacional sensacional mesmo cara e é um profissional que a gente eu não sei se o pessoal tem medo né de ver os estralos e tal mas ele arruma pisada sabe às vezes você tá pisando errado e tal muito bem o pé amarelo ele também conserta? também dá um jeito se fala do pé amarelo ele deixa branco pega a mão do menino aqui ó o pé é pior 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 eu falei pra ele você já tá no nível fica andando descalço no barro já tá no nível que já dá pra ir não dá com o teninho trabalha com argila é pior o pé é pior o pé é pior é não tem um filme que fica ali fazendo? caralho é por causa de comida é por causa de comida abóbora muita abóbora e batata doce é por causa de dieta tem o nome desse negócio frescura é por causa de dieta isso é chato pra dieta Jesus pra fazer ele tomar uma bebida não vai só água ah cara pra tomar água pode aquela coisa também né querendo ou não acaba trabalhando com imagem né então tipo imagina sem dúvida cara parece trabalho eu vou precisar entrar numa dieta sem dúvida nenhuma não esses dias me chamaram pra pra fazer um trabalho no Rio de Janeiro de sunga né eu falei cara como que eu vou fazer foto de sunga eu falei não dá não tô gordo não falei não dá não mas você tá legal eu falei não tá legal pra vocês pra mim não tá legal não eu tenho a parada de me sentir bem se eu me sinto bem eu faço não tô me sentindo bem não por mais bem que você esteja por os outros você não estando não 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 eu tenho que estar bem principal tem que estar pra você também né eu tenho que estar bem sabe a gente faz foto irmão é a gente tem que mano tá legal você não acha que não tá legal mas a gente já viu o trabalho e fala putão que bosta caramba irmão então falando em foto precisamos fazer o press kit novo hein vamos caçar um fotógrafo aí pra fazer um novo nosso vou falar uma coisa aqui que ninguém sabe o Renan aqui vai ser responsável pela nova identidade visual ah boa boa estamos atualizando a identidade vamos dar tudo cara pra quem não sabe a gente veio do projeto que a gente tava falando secret key né a gente vinha de um projeto que cada um tocava uma vertente e a gente começou brincando tocando junto e numa festa deu muito certo foi muito doido isso foi muito incrível uma crantonia não era uma parada esperada como surgiu o nosso projeto ele tinha um projeto dele né que era mais o Gizande eu era mais a linha de BRBs aí acabei indo pro Tech House aí teve uma festa no pub né aí cara ele falou assim pô vocês vão fazer B2B eu falei pô beleza aí eu falei Saulo quem falou isso? o dono da festa o dono da festa eu falei Saulo eu vou de Tech House você é designer só que lá vambora a gente nem programamos nada cara a gente fez um som mais um som mano um som aí eu falei caralho mano a gente é irmão a gente se gosta é a gente apoia pra caramba um outro mano bora se juntar vai dar bom aí já fomos numa outra festa deu bom de novo eu falei putz é isso acabou aí juntamos fizemos tudo veio a pandemia a pandemia deu uma parada a gente tinha acabado de ganhar um challenge em São Paulo da Dreams né que é uma festa muito conhecida em São Paulo teve que fazer umas votações teve teve votação e o dono da festa viu 7 eles aprovaram pelo 7 né tudo numa festa era hora da gente entrar em São Paulo tava tava indo pra gente tá junto no Line também só de cabeçudos né só dos Headline e vai acontecer ainda né mas daí a pandemia veio e cortou e a gente teve a ideia de fazer uma live que tá no nosso canal também do Secret Key onde a gente colocou a live depois você me manda o link eu vou deixar na descrição pra galera show show vou colocar e assim eu já tinha tocado no Universo Paralelo né que é o maior festival de música da América Latina de música eletrônica né e aí a gente foi convidado e organizamos pra fazer pro Universo Paralelo esse esse nosso essa nossa lives só que a gente começou com uma vertente e terminou com a outra que era o Tech House porque a ideia inicial de montar o o projeto do Secret Key era a gente tocar o BRBs que tava em alta a gente falou pô vamos entrar com uma pegada do BRBs que hoje chama Slap House a gente sempre tocou pra galera entender sei lá é igual um isso vertente por exemplo Lil Vintage tocou muito entendeu mas já tá mudando muito o mercado após a pandemia então você precisa entender a pista você precisa entender o que tá acontecendo agora que tá voltando você começa a entender o que tá em alta mas já não tá em alta o BRBs então ele já deu uma caída que se chama agora com o novo nome Slap House né e a gente depois dessa live que a gente finalizou com o Tech House a gente definitivamente falou meu agora o que a gente vai tocar o Tech House tem um pouco do do Tecno tem um pouco do House por isso que se chama Tech House tá fácil pra gente né então a gente já vem montando os sets última festa que a gente tocou agora como Headliner no Café de la Musique agora no último feriado foi muito legal também a gente tocou sentiu um retorno muito incrível da pista né a gente recebeu até mensagens lá da galera que foi os três dias que o nosso foi até o melhor dia porra é isso que mensagem a gente só precisa agora alinhar a comunicação que é a identidade que você vai estar trabalhando pra gente né o jeito da gente se vestir o jeito das fotos que a gente vai estar fazendo como vai estar postando porque hoje é audiovisual né total a gente você vem discutindo não é só escutar o cara vai escutar minha música ele tá no carro mas na hora que ele me ver aquilo que ele tá escutando tem que estar parecido com o que ele tá vendo da gente deve ter gente que você fazendo errado isso bate o olho e fala assim ah não acredito que eu tô curtindo esse cara é uma parada é uma parada a gente até meio que discutiu não né a gente teve divergência conversando que assim eu sou um cara velho que tipo eu sou um cara que viaja ouvindo louvor tem noção tipo é muito doido geralmente DJ vai viajar ouvindo sete não mano eu quero viajar ouvindo louvor o que que você ouve de louvor de louvor ixi Fernandinho Fernandinho Thales Roberto Zezé Valadão eu gosto mais dos mais antigos então eu escuto ouvindo isso aí o Salvo falou mano e também eu toco violão era cantor sertaneja mano esse é um talento que ninguém sabe hein toca muito toca o violão e na canta hein é canta fazia show aí até a gente escutindo brigando com os amigos nossos o Salvo falou assim velho imagina você toca Tech House esse cara vai lá no seu show lá pô mundo de um set pesado underground não de foda ao caramba do seu Instagram você ta cantando de javã mano com o que que tem a ver mano sabe o cara não fecha a conta não fecha mas tem que ta tudo conectado tem que ta tudo alinhado sabe cara eu sempre falo pros meus clientes o visual vende é bom e eu acho que vocês são a prova viva é realmente isso né cara total a gente ta alinhando ainda né porque o projeto como a gente falou ó a gente começou muito legal tava numa ascensão antes da pandemia travou tudo e agora a gente ta se reencontrando é tudo novo é tudo novo ta pra tudo ta pra nossos Instagram mudar toda roupagem pra gente realmente pegar e seguir rumo ai que é o que a gente quer pro resto da vida né sensacional então até precisar do Renanzão ai no trabalho dele pra gente cara é uma das coisas que eu falo eu faço amo fazer logotipo identidade visual e cara eu manjo fazer sabe manjo mesmo e o mais louco cara é eu eu gosto de entender tem muita gente que chega e me engana qual que é o preço e tal eu nunca passo um preço eu não tenho preço eu tenho valor então eu tenho que entender realmente vocês a empresa que eu to trabalhando pra fazer alguma coisa realmente que transpareça visualmente a dupla a empresa etc e tal então não você falou certo é uma empresa até o que a gente faz é uma empresa hoje tem que entender cada uma fazer um briefing pra você poder entender pra atender e você caiu agora? só assaurou? caiu? eu sempre fui empresário desde moleque né desde moleque quando meu pai falou pra mim se eu queria ir pro NR ou se eu queria montar uma lojinha de videogame falei pô vou montar uma lojinha de videogame que daí eu vou pro NR onde a galera ir quantas vezes eu quiser isso ai então eu sempre entendi que na vida você tem que plantar pra colher você tem que trabalhar é o que você falou então eu sempre olhei cada coisa que eu faço na minha família é de empresários a gente tem empresa a Albany é a empresa nossa também mas o DJ foi um negócio que eu pus a mão há 4, 5 anos atrás brincando na casa de um amigo que era aniversário eu botei a mão e fiquei 3 horas fora do ar mas já era uma coisa que você sabia mais ou menos? sabia nada sabia nada eu sempre fui reiveiro sempre fui eu ia pra rave desde os meus 15 anos de idade ai aconteceu de eu colocar a mão faz 5 anos atrás eu to com 35 vamos dizer com 30 anos 29, 30 anos eu coloquei a mão e falei é isso é isso eu fiquei 3 horas fora do ar lembrei de um livro que eu li que era de empreendedorismo que quando você colocasse a mão em algo e ficasse fora do mundo prestar atenção naquilo lá falei é isso é isso é isso que eu quero viver só que não é tão fácil é uma empresa a gente tem que ter sabedoria porque não é tratar aquilo como entretenimento ah eu vou virar DJ pra eu pegar menina na festa pra eu tomar combo de graça não é isso é uma empresa então eu sempre falei pô então a partir é isso que eu quero? eu vou me formar nisso pra amanhã não falar que me colocaram porque sou amigo do dono da festa eu tenho que merecer aquilo ali então sempre levei aquilo ali como uma empresa mesmo a gente sempre olha a gente fala todo dia isso isso é uma empresa desde o início como que a gente vai se portar como é que a gente vai se vestir como é que a gente vai se apresentar tem que pensar como uma empresa não ir pra festa pra depois ficar louco ir pra festa terminou terminou cachê e tal um abraço bora não que você não possa curtir isso você pegar uma puta de uma festa é legal você vai e curte lá com seus amigos mas é pensar sempre como uma empresa a gente pensar também que nosso corpo não é uma máquina né mano exato então eu imagino igual a gente viu até pô um post ontem né do vintage falando que no carnaval ele pegou ele fez 12 shows em 5 dias aí ele começou a ter crise de pânico aí ele tinha 2 shows fora né e quando tava chegando perto do show ele começou a ter muita angústia achar que ia morrer cara que isso ele cancelou os shows procurou um psiquiatra o psiquiatra falou que ele tava com início de depressão tratou com remédio com síndrome do pânico todo mundo de fora vendo o cara tá com medo achando lindo mas o corpo sente fala tudo isso por isso que precisa imagina você ir pra toda festa você querer ficar varado ir pras afters você não vai aguentar o corpo não vai aguentar e cara tem a gente já tava numa pegada de tá tocando no mês aí pelo menos 5, 6 vezes no mês a gente já tava legal assim mais que uma vez na semana é então e não assim olhando quem já tá no primeiro nível o cara toca 10 15 20 vezes se não levar isso como profissional achar que isso é só festinha não vai aguentar não vai aguentar depois o corpo realmente não vai aguentar foi até por isso que a gente juntou porque a gente pensa igual a gente pensa em isso é uma empresa vamos trabalhar pra isso porque a gente tem nossos negócios por fora e estamos gerando pratinho cada um de nós girando pratinho pra não deixar as empresas cair mas ao mesmo tempo focado na sonho nosso que é o secret que é crescer você largaria de tudo que você tem pra poder viver esse sonho eu largo eu falei a mesma coisa só que eu tão levo as coisas como profissional que não é achar que isso aqui ah não vou parar com tudo agora que vai dar certo muitos fazem isso na vida muitos quebram a cara mas tem a hora certa tem a hora certa vocês vão sentir eu tenho certeza disso a gente fala sempre disso a hora que a gente vê que o negócio realmente tá decolando aí dá pra parar com as outras coisas não vai parar não é até o Mora amigo nosso que já tocou no Timberland é um cara que eu sou fanzaço mora na karate é tocava na karate mora irmãozaço e assim era um cara que eu sou fã eu ia lá pra ver os caras tocarem hoje ele é um irmão a gente troca ideia todo dia não todo dia né a gente troca ideia ele falou a mesma coisa ele tem empresa e eu falando pra ele pô a minha ideia é parar com a minha empresa acho que eu vou fechar uma hora né virar pro DJ e falar não você tá ficando louco olha isso o negócio tá fluindo organiza e fica lá como conselheiro aí eu até agradeço viu Mora você vê esse podcast porque realmente não não vamos parar a empresa mas a gente se organiza pra poder viver o nosso sonho né e ele é um cara que toca muito a gente já tocou em Tomorrowland residente da Laroc é um monstro é um monstro e receber um conselho desse de quem tá lá em cima você me entende que dá pra levar o negócio família tem filho dá pra levar tudo é só ter consciência que não é uma brincadeira a pessoa ela é difícil separar isso cara imagina a situação de vocês porque pô vocês são baladeiros reviver curte o negócio e tá no lugar e ir lá fala assim não cara tô aqui pra trabalhar peraí e tocar arrebentar com tudo e tchau é muito louco né cara você ter eu falei antes né o discernimento de saber separar as coisas isso aqui é bom pra mim isso aqui não não é fácil cara mas vou te falar que depois que eu fiz a novela cara isso ficou mais forte sabe você começa a cuidar mais da sua imagem porque tipo assim ali a gente tá como artista independente da festa a gente é artista então acho que não pega legal a galera puta mano peraí esse cara que tá tocando o cara toca puta tá bebendo louco pra caramba ali não tem nada a ver saca então de certa forma é por mais que ache que não a galera perde um pouco da admiração entende então se a gente não cuidar da nossa empresa que somos nós errou velho errou a gente vai pro buraco e vai mesmo vai mesmo quando você mesmo esperar você tá no buraco Pacino louco 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 tem um cara aí não precisa nem falar nome né mas vocês viram pessoas assim que tinham talento que tava tocando daora e se perdeu as vezes em droga em bebida tem 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 inclusive um amigo nosso amigo nosso amigo nosso não mencionar o nome mas inclusive o nosso sempre fez um puta de um som sempre produziu pra caralho pode isso mano se perdeu um pouco puta que pariu hoje não toca mais olha isso dá um dó né velho dá dá talento perdido né talento perdido cara e talento tem muito acho que talento em todas as áreas tem muito que não que se perdem por não ter uma persistência talvez alguém ali por trás pra poder dar um um auxílio um auxílio né isso eu vejo muito eu falo sempre pra amigos novos que estão começando como DJ né é legal as vezes os caras perguntam pra gente eu ainda vejo que a gente tá engatinhando ainda mas tem muita gente pergunta pô você já fez tanto show já tocou no universo paralelo já tocou na festa do oscar é falo pra eles cara você tem que pensar sempre nisso como um negócio se você pensar nisso como vou pegar a menininha e vou tomar bebida na noite você vai é você pode ser talentoso mas vai acabar isso em muito pouco tempo tem um limite né eu já vi muita gente talentosa parar e muita gente persistente que tá aí até hoje já fazendo música já tá crescendo eu tenho uma persistência realiza o impossível exato irmão entendeu exato a persistência persiste a hora vai chegar você tem que ser melhor você tem que ser o melhor no que você faz não tem como você não fazer não tem como você faz uma hora você vai chegar lá e vai fazer é ter paciência né cara entendeu é porque assim é a galera acha que tudo acontece da noite pro dia pô depois de onze anos de carreira fazendo teatro mais de trinta peças de teatro eu fui fazer minha primeira novela fala aí dessa novela depois de onze anos qual novela foi essa eu fiz a Dona do Pedaço da Rede Globo Dona do Pedaço novela das nove com Juliana Paes Reinaldo Giannichini o que é isso só com a galera peguei uma puta de uma novela do Valsir Carrasco Amora Mausner na direção artística puta novela batendo lá em cima bagulho muito foda foi minha primeira novela depois de onze anos tá vendo então tipo não foi uma parada da noite pro dia muitas pessoas querem as coisas rápidas né e a gente também acha que a gente tá preparado né sei lá uns cinco anos atrás não sei se você já pensou nisso não uns cinco anos já tô preparado hoje eu não tô preparado irmão eu vou morrer despreparado isso entendeu o exemplo disso é é ainda hoje ainda você tá um pouco ansioso é vou morrer despreparado vou morrer despreparado quando a gente acha que a gente tá preparado irmão a gente perde o tesão que a gente faz exato a gente sempre vai estar despreparado eu posso fazer um espetáculo o mesmo espetáculo há dez anos cada apresentação mano é um nunca gaço é um nunca gaço acho que eu vou no beiro umas três vezes antes de subir no palco imagina entendeu antes de tocar antes de tocar antes de tocar ó vou no beiro umas três vezes antes de tocar é ritual só tá fazendo o que você faz sempre entendeu mas tipo assim é é uma ansiedade nem nem uma ansiedade de tocar é é mais uma ansiedade puta mano como será que vai ser como será que a galera vai bater porque tocar ou sem tocar atuar ou sem atuar só que assim cada apresentação é uma coisa mano cada apresentação você recebe uma coisa cada apresentação vem um sentimento diferente uma troca diferente então essa é a ansiedade eu acho que esse tipo de ansiedade cara é gostoso você sentir tem que sentir tem que sentir e quando você perdeu você acabou o tesão tem que sentir até uma adrenalina né cara isso que é o da hora que a gente faz é adrenalina eu acho que que não soltaria tanta adrenalina e nenhum outro tipo de pô eu já soltei de paraquedas não tive a mesma adrenalina cada um tem de um jeito nossa é na hora que mas pô eu não tenho isso eu vou te ver de altura velho tem né eu acho que tá louco eu não a história é boa demais ainda cara é sinistro porque é o seguinte eu fechei o olho agora por um momento e eu sou muito assim né cara é muito louco a gente falar disso porque a gente trampou muitos anos juntos eu lembro desse começo eu falei mano você tá muito louco velho pô tá top e tal e a gente já até meio que encenou não sei se você vai lembrar algumas coisas lá no escritório tipo assim mano imagina você fechando o olho agora e vai virar vai virar virar ahhh caralho mano deve ser sinistro é muito louco tá ligado cara você olhar aquela qual foi a maior plateia que vocês já tocaram assim pode ser individual pode ser junto cara eu toquei na festa do Oscar que é uma puta de uma festa em São Paulo uma das festas famosa muito 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 acho que foi a maior festa que eu toquei e cara como eu toquei ela foi muito doido né porque eu tinha começado a tocar tinha dois meses tinha tocado caralho fiz aula é dois meses tinha tocado numa festa do meu professor não sabia cara nossa nada 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 ai eu tenho um amigo em São Paulo que ele era o produtor né ele ajudava a produzir a festa Alex Dark um beijo meu irmão se estiver vendo o Alex Dark ai ele ia ter uma reunião com o Oscar que é o dono da festa eu falei mano será que ele ia me colocar para tocar? ai eu sou opidão velho eu sempre opidão eu sempre opidão ai ele me levou na reunião ai eu já levei meu ipad levei meu ipad pro bonitinho vídeo separado setzinho que eu tinha montado cheguei na reunião velho pedi pra ele falei mano beleza sou o Kainan comecei a estudar agora queria uma oportunidade coloca lá pra tocar na sua festa lá que louco cara ele falou não deixa o seu set eu vou ver cara eu toquei no Oscar mano ta vendo fiz o airmap toquei duas horas no Oscar uau e a primeira festa a primeira festa grande foi logo no Oscar olha isso mano dá um puta preparo né ai o cara vem falar que fica ansiosinho hoje rapai eu vou te falar minha cidade era tanta que você tem a noção eu fiz cagada duas vezes no Oscar imagina você tocando não 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 você tem a noção eu tocando primeiro que meu professor montou todos os set o Nogue inclusive um beijo no meu irmão meu irmão ele que montou meu set e eu tocando ele aqui do meu lado aqui ó o tempo todo qualquer merda que der opa ai eu tocando pum 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 vem o Perry ta tudo bem de novo ai eu comecei a me cagar ai eu te herm試i eu fui tirar a blusa oi mano disse que vou tirar a blusa a blusa mete no Q bate no Q parou o som vai de novo ai foi mas você é louco tava numa caonto da Wa na imagina Era o que? 30 mil pessoas? 10 mil? Não, o Oscar eu acho que dá uns 5 mil, eu acho que chega a dar o Oscar, gente pra caramba é, mas você é louco depois, aí depois você vai tem que ir, você fez certo que é também botar a cara porque quando eu tava começando a mesma coisa eu já tô pronto, eu fiz o eu acabei de fazer o estudar, me formei e já falei que eu tava tocando senão você vai tocar quando? você tá preparado, é igual a pessoa que acabou de fazer um curso técnico que eu preciso trabalhar, preciso de uma oportunidade pra ganhar a experiência, né? você nunca vai estar preparado, você nunca vai estar preparado nunca, você vai saber, mas preparado você nunca vai estar preparado tem que ir pras cabeças o primeiro episódio que foi a minha mãe eu contei pra ela, a gente falou de Albany também falando do Saulo e eu falei assim, caramba, cara, lembrei de uma história muito louca, não sei nem se você vai lembrar é legal a gente confirmar isso aqui eu fiz uma entrevista na Albany que tinha uns amigos que trabalhavam lá e aí, eu falei, mano, design e tal eu falei, puta, irmão, eu tava fazendo facul já manjava alguma coisinha mas nada hoje eu entendi que eu não manjava nada fiz entrevista não manjava falei, caralho, mano, eu vou estudar estudei, aprendi encontrei esse mano aqui e a mina dele, a Pri beijo, Pri com certeza vai assistir vai assistir, de certeza é, no shopping os dois tava com a Thaís já minha esposa eu falei, caramba, amor o Saulo ali, cara vou lá trocar ideia com ele eu cheguei no Saulo e falei, Saulo, cara, beleza, mano fiz uma entrevista lá na sua empresa mas eu não manjava vetorizar tá ligado agora eu manjo tô pronto você tá com a vaga além do que eu tô com a vaga aparece amanhã lá que eu vou dar um jeito liguei lá, apareci pum, passei e fiquei quase 10 anos é persistência e a gente precisa de um sim aquela história é muito antiga acho que todo mundo modelos falam muito disso você não precisa você leva vários não pra entrar pra uma agência e depois você tem um sim acabou o próprio acho que Gisele Bündchen é um exemplo disso que levou vários não na vida eu fiz eu fiz a campanha na Colgate fiz a campanha na Colgate a gente tem os dentes da hora Colgate viu agora agora ele tá fazendo da Cenourinha da Mônica tá me segurando para começar é isso que isso tipo a Colgate era 110 imagina um monte de modelo e detalhe eram dois modelos um pra fazer o creme dental o outro pra fazer enxaguante bucal a produtora lá de Nova York falou que queria que eu fizesse as duas coisas creme dental enxaguante bucal você joguei um cachê de dois modelos então assim até você tomar o primeiro sim mas vai tomar muito não muito não irmão fala uma coisa pra mim tem uma agência tem que ter uma agência você tem que estar cadastrado uma agência ou às vezes sozinho você dá cara então esse trabalho específico foi com a agência na agência de São Paulo eles que me guiaram para o casting tudo é legal você ter gente pra te auxiliar mandar você pra casting porque hoje em dia os produtores tudo eles vão atrair seu agente atrair de agência tem o próprio elenco digital né pra trabalho de atores mas trabalho de modelo hoje eu pecho bastante direto no meu Instagram né hoje muita gente chega diretamente me mandando um direct ah quanto você cobra queria fazer mas tipo quando eu comecei agência você não tem contato com ninguém é um mundo novo eu fui do interior tipo assim de moça das cruz pra São Paulo você não tem nome tem nada você vai lá paga o seu book como sempre e começa a trabalhar mas hoje galera a maioria é fotógrafo que eu já trabalhei acaba indicando pra trabalho contratante que eu já trabalhei acaba indicando network é violento é tudo na vida é network tudo 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 é network tudo todas as áreas nossas funcionam network e se você faz certo e é bem quisto funciona mais ainda acabou meu irmão acabou porque problema vai ter em todo lugar então você tem que saber lidar com esses problemas com o contratante a gente tem problema com o contratante constantemente né sim depois que o cara combinou uma palavra com você ou combinou demora meses pra poder acertar ou você chega lá tá tudo errado ou você chega igual a gente teve recentemente antes da pandemia de nem terminar um show e já entrar outro DJ na frente você tem várias coisas mas você eu acho que todo trabalho vai ter problema você tem que saber a gente tem que saber lidar com esses problemas aí é pegar esse problema e não ser o mesmo filha da puta que te causou esse problema ponto final ponto final você vai tacar a porta aberta sempre você conseguir sacar essa parada cara você muda o mundo é mano tipo assim aquilo que te incomoda eu penso muito assim eu penso muito no outro se eu queria que fizesse comigo então se o cara foi filha da puta comigo eu não gostei eu não posso fazer a mesma filha da puta eu acho que o outro exato entendeu pegar o que te incomoda não trazer pra sua vida isso te incomodou vai tomar no cu eu digo foda-se vambora eu não vou fazer isso se ele é o bosta eu não vou ser o bosta que ele foi entendeu eu acho que vai muito disso eu acho que muito da empatia sabe se você colocar no lugar do outro pensar no bem estar do outro se vai fazer bem se vai fazer mal caramba é pô tem muito muito nossa muito estrelismo tem bastante cara bastante às vezes o DJ tá tocando outro tá vendo tá tocando aí vai atravessa tem isso tem tem muito sinceramente eu não lembro de uma festa que eu fui que eu meio que presenciei isso então é um negócio que realmente acontece ali no backstage acontece porque assim a plateia o público que tá lá ele imagina o que tá acontecendo pô outro DJ vai entrar ponto mas não cara você tá fazendo seu show deixa eu terminar meu show a pessoa chegou a parar sua música assim não não mas tipo assim vamos por a gente vou um exemplo tá a gente tá na última música certo porque tem você monta o set pensando é um show início, meio e fim isso a gente montou o nosso set cara a gente precisa ver como vai ser a reação do nosso público eles curtiram o nosso som pra gente saber se o nosso set foi legal pra pegar esse set guardar ele ali bonitinho porque funcionou aí pô a gente tá tocando tá na última música o próximo dia vamos por vai entrar já entra na frente aí tipo a gente tá fazendo nossa performance aqui ele entra aqui na frente tapando a gente aqui você tá numa foto pensa que você tá numa foto imagina que a gente é uma televisão o cara entra na frente da televisão e a galera tá achando ô amigão você tá na frente da televisão aí cara dá licença aí o cara não se toca e fica ali isso assim ó é o DJ sem noção é os produtores da festa sem noção eu toquei junto com o Mora vou citar ele de novo a gente teve até uma festa que a gente tocou junto acho que depois tocou o Mora que foi aqui em Guaratinguetá final de ano tá Natal festa bombando é começou a segurança subir em cima do palco o Mora ficou meu o que que é isso aqui porque exatamente uma televisão imagina você tá numa televisão ali é o seu momento é o seu show e começa a aparecer nego lá atrás gente tirando já aconteceu eu ter que entrar depois de uma banda os aparelhos tudo em cima do palco falei como assim que eu vou entrar não a gente vai colocar aqui enquanto os caras vão desmontando atrás você tá de brincadeira inclusive quem é meu a vibe que você tá preparado quem faz a festa acho que não tem noção acho que tá tudo certo porque os caras por muitas vezes os caras tão preocupados em ganhar dinheiro só que isso queima e aí a gente como artista é uma vez só você não tá preocupado com a gente por que que eu vou estar preocupado em tocar na sua festa só por causa do dinheiro não é aí que entra o ponto nosso a gente pensa como empresa e não como eu preciso disso pra viver meu amigo até me conhece sabe não tem nem como falar que eu tô mentindo vamos por até aniversário de amigo tem alguém tocando os caras falam vai lá cara entra mano eu não sou o tipo de jeito que chegar lá e tirar a música do cara não eu não vou chegar lá vamos por igual aniversário de uma amiga nossa semana retrasada o cara que tava tocando ele tava tocando o trens e tudo aí era a última música dele o que ele fez ele deixou o CDJ e foi na frente na frente lá e curtiu o som os caras falam não cara pode parar não o cara tá ali dançando não vai eu vou parar não eu falei não espera acabar a música não vai acabar eu entro entendeu o cara tá ali foi lá curtiu o som dele ele tá na vibe dançando eu vou chegar e meter a mão eu acho chato entendeu eu acho chato fica a dica porque eu me coloco no lugar da pessoa fica a dica pra produtores e pra DJs fica a dica principalmente pra DJs mano porque assim se o produtor não toma a rédia do negócio ou a gente se respeita entendeu porque a gente tá no mesmo barco mano isso irmão a gente tá no mesmo barco se a gente não se respeitar e se ajudar mano porque se a gente quer DJs não se ajudam e não se respeitam por que os produtores vão respeitar a gente se a gente não tem a nossa união pra falar pros produtores ó tá errado a gente quer direito a gente quer os nossos direitos os caras não vão respeitar a gente também mano entendeu vocês são empresa tem um contratinho que vocês mandam faz uns pedidinhos nós aceitamos isso a gente tem exatamente um contrato onde a gente pede a altura da mesa equipamento que tem que estar a gente pede até deixa ali umas garrafas de água como tem que ser o profissional se você quer ser profissional se você quer crescer nessa carreira seja qualquer uma da vida né uma você tem que estudar e o outro você tem que levar aquilo como a sério você quer ser médico há 10 anos você é um médico top especialista por que o DJ seria diferente ele é uma profissão então você tem que estudar como qualquer um você tem que produzir música senão você vai ficar só tocando música dos outros aliás a gente já tem uma lançada aí estamos verificados como artista no Spotify agora aqui pra frente tem mais 4 músicas pra sair então vamos que vamos isso é levar a sério o negócio mano como que eu consigo colocar o áudio do podcast no Spotify caraca agora você é não mas quer tirar só o áudio né quer tirar só o áudio do vídeo pede com a música consegue você cria um perfil você cria um perfil se não me engano é um perfil do Spotify Artist você adiciona por lá você não consegue adicionar no tipo no Spotify no nosso mundo tem um aplicativo chamado Spotify Artist e você faz seu cadastro por lá e através de lá que você coloca suas músicas você assina um plano prêmio pra pagar pra poder descarrega igual todos tem opções de artista produtor é bom porque tem muita gente que vai assistir isso talvez no carro vai ouvir quer ouvir no carro eu escuto muito também de vendedorismo de música às vezes no carro pra assistir às vezes é mais difícil mano vocês comentando sobre essa fala de DJ entrando naquele assunto a gente até conversou aqui antes de começar a gravar né eu me aventurei né como DJ e eu lembrei exatamente cara de como eu toquei o cara entrou eu não sabia que tem DJ que já faz um esqueminha pro outro já entrar na primeira música e a turma nem tem muito lógico que tem DJ que dá uma caçoada mexe lá no bing você muda um negocinho ah claro tem tem então vou contar uma festa grande festa grande entrei a festa não era pra eu tocar daí contratante festa bombando acho que bombando mas aqui pra Guarate mais de mil pessoas dá pra você entrar vamos fazer como surpresa falei demorou show tá preparado sempre preparado uma pendrive na carteira sério tô preparado pra qualquer sempre de ouro da hora um pendrive que é cartão e eu tava preparado pra festa entrei e era uma festa mais brasileira e aquela música vem chegando uma versão eletrônica dela comecei com ela uma vibe da galera animal e tô ali a música tá tocando e uma coisa que eu aprendi só que naquele dia eu não prestei atenção mas eu aprendi é presta atenção no equipamento na hora que você vai começar tudo porque as vezes o cara que tá dentro de você você vem agora o cara vai lá e tum 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 cara tudo eu vivi na pele aquele dia essa isso eu olhei tô apertando aqui cara e eu não tô vendo funcionar nada e nem sai som não sai no fone não sai nada e saindo no mixer que é o que fica no meio a CDJs é o que fica do lado o mixer é onde você troca e faz o efeito das músicas e aqui você troca a música e tá rolando aqui na direita e na esquerda eu tô apertando tudo aparecendo e nada de som nada de som nada de som e eu não vejo um técnico de som eu não vejo o dono da festa e a galera numa vibe e falei acabou vou tocar uma música acabou e cara é o seguinte isso é feio porque o público não tá nem aí se o problema é técnico se é do dono da festa ele falou assim o DJ cagou acabou eu olhei assim eu falei a última coisa tava faltando 30 segundos aqui eu olhando ali já desesperado só no frio eu olhei atrás do equipamento assim os fios todos conectados ah vai tomar no cu juro por Deus e embaixo desse CDJ olha a mensagem é pro lado cara foi o tempo de fazer isso aqui eu tirar os fios aqui conectei eu mesmo galera vendo isso conectei aqui abri a música pau saiu nossa nossa caraca você vê como tem gente que quer fazer maldade tem muito então tem que estar preparado pra tudo hoje eu vou entrar eu olho tudo se tá tudo alinhadinho olivinho deles agora começa porque senão você vai tomar um invertido nossa eu tô enxofa essa é loucura é pouco que a gente já teve na pista tem gente maldosa velho ah mas eu prefiro acreditar que que uma pessoa não é maldosa eu prefiro acreditar que a pessoa tá no dia ruim dela ela teve um pensamento errado ali na hora ela errou ali na hora e tá tudo certo isso entendeu que se você é assim cara se carrega puta mano que mal filha da puta você pensa em um foder faz mal pra você é pra você que faz mal tá ligado é que não tem como você segurar um sentimento desse né é mano mas do mesmo jeito tem gente boa demais cara a gente fala de ruim mas tem gente boa demais eu consegui tocar eu toquei no Burning Man Brasil que ela chamou Tropical Burning e você vê que como pedir que você falou né o pedir as vezes a pessoa vai te ajudar é só pedir muita gente não pede e não vai ter o retorno então pede porque tem muita gente que tá disposta a te ajudar eu fui um exemplo disso e depois eu tive uma uma invertida legal no Tropical Burning que o Burning Man do Brasil a pista tava fechada e eu tava encarregado de cuidar dos DJs que entravam naquela pista gente do mundo inteiro lá e eu cuidando dos DJs o line fechado que é os horários dos DJs fechados e chegou um carinha pedindo pra mim pelo amor de Deus que queria tocar naquela pista que tava com uma pista principal do festival e eu tava cuidando puta responsa eu mais mais uns amigos cuidando da pista mas naquela hora eu que tava responsável de cuidar o próximo que entrar eu falei pô não tem horário né e agora eu falei faz o seguinte você vai vir hoje tal horário que era o meu horário e você vai tocar no meu horário daí o cara jura jura pô e tinha DJ que tocava no Burning Man dos Estados Unidos tinha gente de todo lugar cara grande tocando ali e eu tava louco pra tocar eu podia perder uma oportunidade mais o cara não apareceu no horário eu toquei por sinal foi incrível e eu ainda apertei o Q na hora da a festa bombando eu apertei também no nervosismo voando na hora de virar a música pá parou tudo já pensas nem o cara que apareceu ali mano é Deus que apareceu e aí como é que seu coração você vai pro mundo que você quer pra ajudar o próximo exatamente aí o cara não apareceu puta mano aí Deus alguém pontinho aí que vem a parte mais legal que provavelmente tem que acreditar que é isso porque o carinha veio no outro dia que era um festival eram sete dias ele veio no outro dia pô obrigado cara eu fiquei travado na outra pista lá de onde eu vim do camping eu não consegui toquei lá tava muito louco mas pô você cedeu o seu espaço agradeceu demais e curtiu o festival beleza nunca mais viu cara universo paralelo acontecendo uma vez eu vindo de festival também trombei o Bascar que é o irmão do Alok falei pô queria muito tocar no universo paralelo e tal daí ele pô fala comigo mas pro meio do ano vou tentar colocar o senhor na tortuga que é uma das pistas são várias pistas no universo paralelo legal cara até lá o Bascar deu uma estourada depois eu não consegui mais falar com ele até entendo o cara tava com muita coisa festival da família dele são mais de 100 mil pessoas no festival beleza não consegui falar com ele e eu tava assim eu tinha programado minha vida toda pra tocar naquele ano no universo paralelo eu falei pra mim falei pros meus amigos que estavam do lado num festival anterior que é o quarto que eu tinha ido no quarto que eu toquei no terceiro no segundo eu tinha falado pro pessoal que eu ia tocar no universo paralelo beleza o quarto era a minha missão eu tinha falado com o Bascar pra mim tava certo que eu ia tocar aí eu não deu certo não conseguia falar com o Bascar não conseguia falar com mais ninguém tinha uma pista que tava na terceira edição dela que é a pista pirata que hoje são nossos irmãos né eu entrei no insta da pista pirata olhei lá escrito embaixo lá quem que era seguido quem que seguia por aquela pista o único cara que eu conhecia era aquele que eu dei oportunidade pra ele lá no Tropical Burn o único cara que tinha ali na pista pirata era aquele cara eu fui lá chamei irmão você lembra de mim ele claro que eu lembro daí eu falei pra ele será que você consegue me ajudar a tocar eu fiz o objetivo da minha vida pra tocar nesse universo paralelo dessa vez e não consegui por NX problemas ele falou você tem uma energia sensacional você acredita em Deus fique tranquilo que vai dar certo e cara foi incrível porque foi assim uns três dias depois os caras entraram em contato comigo e olha a conexão o dono da pista que é o Glauber meu irmão a Mel também são irmãos hoje eles deram a oportunidade eu entrei pra tocar num horário top até depois do filho do Ronaldo Fenômeno que é o Ronald falou só você já tá tá no line tá tudo certo e aconteceu deles o cara que fazia as artes pra eles pra poder lançar os DJs porque tem as artes pra você aparecer pra poder lançar o cara tinha sumido aí eu falei deixa comigo manda pra mim que eu vou fazer todas as artes que faltam fiz todas entreguei assim foi uma conexão muito louca que hoje a gente é irmão todo mundo é irmão a gente conversa sempre já fizemos live já fizemos também lives de entrevista pros caras e esse ano que não teve do Universo Paralelo a gente ia ter oportunidade de cuidar de praticamente um dia da pista trazer os DJs nossos amigos pra tocar na pista casa é sua casa é sua então olha como é que a conexão e a bondade às vezes de uma atitude que você faz lá sem esperar nada porque eu nem conheci o cara veio acarretar em tudo que tem acontecido até hoje e hoje eu falo hoje a gente é bicho da terra entendeu que eu falei que não é sorte é Deus sempre é Deus sempre é Deus sempre é Deus você você tá rompendo uma barreira em mim vou abrir o jogo pra você extremamente sincero é que assim cara antes da pandemia 2019 pra 2020 pandemia né em 2017 eu tive uma mudança de vida contei aqui no podcast já saí da Alba e falei mano vou viver pra Deus e eu encontrei meu propósito fiquei três anos vivendo uma santidade mesmo cara sabe fazendo tudo bonitinho certinho virei pregador da palavra ajudei quase seis mil pessoas já nesses três anos então foi um pouco sinistro que eu vivi sinistro de você pregar pra muita gente e fazer muita coisa não dá nem pra contar aqui e aí cara nesses três anos eu perdi né entre as muitos amigos porque é muito sinistro cara você eu sempre eu sou um cara que eu não consigo ganhar nada sozinho eu pego na mão de alguém vamos comigo vai ser da hora vai virar vai ser gostoso vai mudar sua vida vai mudar a minha e eu cansei de fazer isso cara pregando falando de Deus pras pessoas pras pessoas e eu percebi que cara não tem como a gente injetar Deus nas pessoas conforme a gente queira né a pessoa tem que querer muito e eu falei assim porra cara eu vou ser uma pessoa depois que entrou a pandemia eu parei afastei da igreja mas eu sempre mantive a minha relação com Deus muito forte só que eu virei uma pessoa comercial vamos falar assim e aí eu falei assim cara eu não vou mais falar tanto de Deus porque eu preciso respeitar a a opinião das pessoas a religião das pessoas e tudo mais então você tá batendo a regra de Deus aqui cara tá me incomodando de uma forma tão boa que eu sou um cara que pô sou um cara muito mais comercial que eu muito mais vivido que eu em relação a estar com o público e tudo mais e eu falei caramba cara por que que as vezes eu tô deixando de falar de Deus tô falando as vezes sorte e tal mas no fundo no fundo eu sempre falo assim Deus você sabe o que eu sei cara eu tenho uma intimidade realmente profunda cara você vê todas as minhas tatuagens de Deus tudo e assim se eu tô vivo é porque Deus quer se aconteceu é porque Deus quer então assim por mais que não dá pra gente abrir a cabeça das pessoas e enfiar Deus lá dentro cara uma pulguinha que você solta ali faz a pessoa tô falando aqui pra mim é uma parada tão natural falar de Deus sabe é um amor incondicional que eu tenho por Deus que eu não sei mas eu tô tocando em você e eu não tô e eu não tô e eu não sei você tem que voltar não cara não Deus ele é tremendo irmão vou contar uma história aqui breve quem não acredita em Deus cada um tem a sua particularidade você tem uma noção no ano passado cara eu passei um pente danado né entrou a pandemia quebrou a minha produtora de teatro tava sem dinheiro pra nada aí tem uma empresa na internet não vou citar nomes de importados né me chamaram pra fazer parceria eu entrei na parceria divulguei tudo e virei muito amigo da dona e ele se falou pô a empresa tá um pouco bagunçada tudo você não quer dar uma ajuda pra gente entrar como gerente eu falei tu tá bom olha eu pedi tanto pra Deus Deus me oportunidade fechamos um salário de seis mil reais eu falei ó tô bonito tô só aqui no celular conversa tudo seis mil reais beleza ela falou assim ó a gente vai ter reunião com a equipe de venda equipe de arte tudo você pode participar eu falei posso cara a gente teve a reunião tava felizão pra caralho vou ganhar seis mil reais por mês tô bonito né fizemos a reunião cara foi uma hora uma hora os cascamos de tudo que tava errado e ponto é isso ela não chamou pra ser gerente eu tenho que mostrar o que tá errado fizemos a reunião acabou a reunião meia hora depois ela me liga fala o Emerson que é o marido dela eu tô aqui vendo ele tava ouvindo a reunião e ele achou melhor te dispensar porque as meninas choraram não se sentiram bem com as coisas que você falou ele achou que não vai dar certo e mandou embora na mesma semana que eu passei gerente mandou eu embora mano pensa eu fiquei cara eu fiquei umas duas semanas na depressão total eu não conseguia entender mano não conseguia entender eu falava como assim Deus eu te peço oportunidade você me dá você dá na minha mão e de repente você tira como assim eu não entendi não entendi não entendi comecei com a minha mãe chorei não entendi mas aceitei aceitei toquei a vida abri outra empresa outro negócio hoje graças a Deus tudo vir tomou vida que segue quando foi agora mano mês passado uma amiga minha que eu indiquei pra trabalhar na empresa mandou pra mim uma matéria do Léo Dias a dona da empresa aplicou o golpe de mais de 600 mil reais num monte de gente aqui no Brasil na hora eu entendi Deus falou filho eu não te livrei daquilo imagina se eu fosse gerente da empresa isso era pra mim ela tava nos Estados Unidos eu tô aqui então assim é o seu nome que ia tá lá a resposta que eu queria aquele dia Deus me deu agora então muitas das vezes a gente vai perguntar pra Deus vai querer entender não é hora da gente ter a resposta a gente tem que passar pelo processo lá na frente ela fala assim era isso filho tá vendo então por isso que eu e Deus é uma parada absurda eu acho que tem gente infelizmente que a gente tem que respeitar mas quem não acredita não sabe que tá perdendo a delícia que é é porque nunca teve intimidade quando tem intimidade pela primeira vez fala uau é isso e ter intimidade com Deus não é você ser aquele como posso dizer aquele evangélico chato Deus é o Deus não mano é levar o nome com você a pessoa não quer ouvir você respeita não quer dizer que você respeita você não tem que falar pode falar eu aprendi a ser Jesus pelas pessoas é isso é isso aí é isso fazer o bem vai voltar o bem é isso é isso é o que Jesus faria isso entendeu o que Jesus faria eu não pararia a ser a mão no DJ do CDJ do cara você pode ser a pessoa mais mongosa do mundo você nunca vai nunca vai chegar nem perto do dedinho de Deus nunca 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 só que leva a fala dele para os outros irmão às vezes a pessoa Deus é muito doido que ele te usa nas horas que você menos espera Deus te usa falar com as pessoas às vezes não vem numa festa uma vibe loucura mano Deus vai te dar a pessoa vai lá falar você fala a pessoa fala caralho não precisava ouvir isso entendeu então meu parceiro só vai irmão de vida a gente pegou uma vez vamos ficar muito louco hoje está foda vamos pegar umas paradas uma roça e ficamos mega zord e aí cara sentamos para trocar uma ideia numa pedra assim pronto é a oportunidade que Deus queria estava todo mundo retardado falei de Deus com o cara mega louco mas parece que eu estava numa parece que Deus falou assim agora você vai dar uma pausinha você vai falar de mim aqui irmão o cara me chorava sabe o choro de limpeza assim sabe chorava 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 cara precisava ouvir tanto isso tem o dom para poder passar a palavra isso irmão e foi justamente isso foram toquinhos de Deus falando assim Renan isso aí é sua cara fala de mim me ganha para as pessoas mas é exatamente o que está acontecendo também com sua vida com toda mudança eu venho acompanhando quantos anos a gente é amigo e é fazendo bem pedindo mas fazendo bem porque senão não vai funcionar as coisas vêm evoluindo e dando certo e entender que Deus ele é justo a vida não é justa a vida não é justa muita gente que rala rala pra caralho não chega e muita gente que às vezes nem faz muito e chega então assim a vida não é justa mas Deus ele é justo ele vai te dar aquilo que acha que você merece ele nunca vai te dar um fardo maior que você pode carregar então quando você entende que Deus é justo com você você aceita você aceita as coisas que Deus vai te dar aquilo que é seu aquilo que você merece se você não ganhou não chegou pra você é porque Deus não está na hora ainda e está tudo bem está tudo certo a vida é um processo você tem que passar por todos os processos processo de dor processo de perca você tem que passar pra você evoluir tornar uma pessoa melhor então quando você para de querer entender o porquê das coisas cara, a sua vida anda quando eu parei de me perguntar o porquê mas sim, eu aceito isso tudo andou tudo andou agora pra muita gente eu acho que talvez na pós pandemia ou muita gente que perdeu muita gente também está se perguntando ou questionando ou duvidando também mas é talvez porque não seja o momento ou porque era pra ser porque todo mundo está com o seu momento escrito tem tudo escrito eu perdi um amigo um cara era um amigo mas foi um amigo muito recente uma história bem legal Kayan o nome dele o Kayan estava com o João trabalhando o cara eu estava em casa olha que loucura eu estava em casa hoje eu presto mentoria também pra pessoas e algumas empresas principalmente a lanchonete e tal e o cara parece que o João comentou de mim pro Kayan pro Kayan e cara o cara bateu lá em casa 11 horas da noite 11 horas da noite nem nada eu nunca tinha visto o cara na minha vida ele estava luzinando bem, bem, bem falei que aconteceu alguma coisa mano estava meio que dormindo até Mano, beleza? Pô, irmão, beleza? Mano, a gente não se conhece Cara, teve a atitude aí que eu tive com você A gente não se conhece Só que eu fiquei sabendo que você faz um trampo da hora e tal Mano, você tem uns minutinhos de me trocar ideia? Eu tenho uma lanchonete que tá passando por maus bocados e tal Preciso melhorar É um bagulho da minha família Meu pai faz lanche há 30 anos E tem noite que a gente vende um lanche, cara Fiquei sabendo que você manja O que eu tenho que fazer? Mano, vamos lá Sentei do outro lado da rua Sentamos na calçada Ouvi o cara Vamos trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia Falei, mano, é o seguinte Traz um lanche seu pra mim Amanhã, né? E eu vou comer o seu lanche Eu vou analisar tudo o que tá acontecendo Então eu vou fazer um pedido na sua empresa Eu vou analisar como é que eu fui atendido Eu vou analisar a demora que eu tive Tudo eu vou analisar Firmeza? Firmeza O cara mandou um lanche Liguei pra ele Falei, mano, Deus me livre e guarde Cara, não sei como é que seu pai fez 30 anos esse lanche aqui Esse lanche qualquer um Eu faço aqui na minha casa esse lanche De verdade, irmão Sabe que mentoria é sinceridade Você faz várias mentorias É tapa na cara Você não quer ser paga pra escutar o que você não quer escutar Mas é isso aí É isso aí Falei, mano, eu vou fazer papel e caneta Vou passar tudo o que você vai ter que fazer, irmão Tudo Fechou? Fechou, Renan Dois dias depois Ele me ligou e ainda tá tudo pronto Vou mandar um ser agora aí Pode? Pode Mano, na hora que o bagulho já chegou Já chegou numa energia violenta Totalmente diferente Eu abri, tinha bilhetinho Tudo que eu falei pro cara fazer Ele fez Mas que eu comi o lanche Eu falei, irmão, que que é isso, cara? Você vai estourar Uma delícia de lanche, cara Vandão Burger Fazer até uma propaganda Mano, de verdade, cara Primeira mordida eu falei Caiando o céu, cara Mano, parabéns Ficou perfeito Ficou perfeito Isso foi, se eu não me engano Numa quinta Alguma coisa assim Na sexta-feira Ele abriu Pra todo o público Fez exatamente o que eu falei Pra ele fazer Durante aqueles dias Aquelas horas E abriu esse lançamento Dessa novidade Se eu não me engano Foram 150 anos Que eu vim na primeira noite Tipo, era 8 horas da noite do meu E já tinha tudo vendido Que loucura Pô, sensacional Sensacional, cara Ele falou Renan, não sei nem como que eu te agradeço Cara, obrigado Aí aconteceu isso Show Estourou Vendeu pra caramba e tal Aí parece que ele falou Renan, eu sinceramente Eu preciso de outra mentoria sua Acabei Não fazendo Aquilo que a gente conversou O tempo mudou e tal Aí ele fez outra mentoria comigo Novamente, mano Estourou de novo, cara Estourou de novo E aí veio a falecer no acidente Agora Agora Poucos dias atrás E o irmão dele, cara Porra, quando eu li aquela mensagem Eu falei Caralho, cara A gente não tem noção mesmo, né, mano Da importância nossa na vida das pessoas O irmão dele falou assim Renan Cara, meu irmão era seu fã, cara Porra, meu irmão era muito agradecido Por tudo que você fez aqui e tal Porra, não desiste da gente e tal Eu falei Caralho, mano Imagina você Você não tem noção, cara O tanto que você faz Exato Você é um meio de poder estar passando a palavra Ajudando as pessoas A gente já conversou muito sobre isso, né A gente tem o dom A gente gosta de comunicar, né A gente veio falando isso também no carro Antes de chegar aqui De você ser um meio de passar essa energia boa Essa comunicação, a palavra de Deus E ajudar as pessoas É o que a gente mais gosta de fazer A morte é certa Todo mundo vai morrer Mas e o legado que você vai deixar E aí O que vão falar de você Entendeu? Então é mais importante Se preocupar com isso, entendeu Você morrer pela puta O que vai ter gente Vai sentir sua falta Você vai deixar um legado Vai deixar um ensinamento para as pessoas Se você for um cara filha da puta Você vai morrer Você vai ser um a mais Que morreu, mano Não vão falar de você, tá ligado Não vai estar na hora de me perguntar Vai ficar na área da hora Vai ficar na área da hora O moleque fazia isso, fazia isso Isso é legal Uma das coisas que eu gosto Trazendo um pouco para a música É isso A gente tem uma oportunidade Na noite No que a gente faz agora No que a gente quer levar para a vida De se chegar em um ambiente Onde você não conhece ninguém Pode estar ali Mil, duas mil, trezentas, cem pessoas Não importa Faça sempre o seu melhor Isso A gente se conversa Já vou linkar com uma outra dessa Faça sempre o seu melhor Não importa quantas pessoas estão Mas, cara Imagina quando a gente saiu dali Talvez pensando em se suicidar Na noite Brigou com a namorada Brigou com o pai E você tem a oportunidade De reverter tudo isso Nem que seja por um momento De fazer a pessoa feliz A gente fala muito disso De fazer com amor Faço realmente com amor Posso fazer um parênteses aqui? Claro Sentir no coração realmente disso Vocês costumam pegar o microfone E dar um salve na galera? Não Não Porque não é muito do perfil Da festa Do tipo do que a gente toca O que antes faríamos Antes faríamos O que a gente tinha antes Comercial A gente faria isso Que era a linha Na linha Na vertente que a gente está hoje Não Não existe Mas Não Não Faz Faz Você tem a questão de showman Ele é um showman Ele é tipo um Neymar Vamos dizer assim Da CDJ Ele faz Digo assim Na nossa vertente Não Não tem É Você acaba sendo adaptado A cada vertente Tem a sua peculiaridade ali E a vertente que está O Alok Que é o Deep House E o Slap House Dá para você pegar E nem todos fazem Porque ele faz E todo mundo faz Mas a música Independente disso De você dar um salve Ou falar alguma palavra Você consegue fazer isso Na noite Você conecta É muito foda A gente está tocando A gente vê a galera Você vê no olhar Da galera Que parece que É como se um cabo Tivesse conectado Assim no outro Sabe A gente consegue sentir isso Mesmo sem falar É muito doido Igual A gente tocando No final de semana Agora O cara vem Cumprimentar A gente tocando Pô caralho O cara tá muito foda Nossa Tá ligado É foda Isso vale tudo E o cara que queria Às vezes fazer uma cagada Na vida Realmente Pega um ambiente Desse Você está salvando Um e você nem sabe Você nem sabe É que você sai zoado E você fez meia noite Eu já ouvi vários relatos Sobre isso De DJ Que salvaram pessoas Sem saber É a boa forma Não perca a oportunidade De falar Às vezes o seu falar É salvar a vida De uma pessoa Tá ligado Às vezes a pessoa Deve ouvir uma parada Que você nem sabe Mas você soltou Ali na roda A pessoa ouviu Puta mano Caralho Deus falou comigo Tá ligado Então é Tudo mano Você pode ver Tudo que a gente conversa Tudo 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 que conversa O centro É Deus Não tem o que Deixar de falar Saca Isso mesmo Não tem Essa graça Por ele Então Vamos continuar Vamos continuar O podcast Nasceu Faz tempo No meu coração Antes desses podcasts Estourar tudo aí De verdade Aí Quando estourou Esses podcasts Famosos Eu falei Caramba Que perfil louco Que ideia da hora Mano Eu vou fazer Em minutos A coisa aconteceu É sinistro Em minutos Então Quando a minha mãe Teve aqui Eu falei pra ela Eu falei Mãe A gente sente Quando Deus Tá na parada Entendeu Que o negócio Flui É pra ser É pra ser Você não tá dando certo Ou não é o momento Não é pra ser Você tá batendo Contra Mas se as coisas Estão evoluindo E as vezes Não tão rápido Quanto o podcast Mas estão evoluindo Porque sim Depende um pouco Mais de você Mas tá indo E tudo mano Coloca Deus na frente Do seu projeto Acabou Deus na frente Do seu projeto A vitória Sua é certeza É certa É certa É certa Fazer com amor Você topou no assunto Em mim Acho que você vai falar Agora até É Eu lembro uma vez Que um cara Que era meu diretor espiritual Ele falou assim Renan Você vai pregar E você vai com certeza As vezes pregar Com uma pessoa Você vai entrar em igreja As vezes Porque não vai ter ninguém Você vai ter que pregar Exato E com a mesma empolgação Exato Uma vez eu preguei Com uma pessoa Esse é o link Realmente Eu tenho um cara Que hoje já é Um DJ de alto nível Também no Brasil Que chama Dregazelli Eu conheci ele em Caraívo Que ele faz uma festa Chamada Away Reveillon A gente chegou até a tocar Depois numa after Junto lá E é um cara Que eu sou super fã Porque ele também Veio de baixo E hoje ele tem Uma festa própria dele E ele arrebenta Ele tem um som Muito brasileiro Ele é super estiloso Dread Olha que lindo Faz É É incrível Segue esse cara Que ele tem uma energia Fora do normal Daí eu fui lá Pra conversar Eu sempre quero entender Se o cara chegou lá Como é que chegou É gostoso Entender como foi Essa passagem E ver que todo mundo Passou igual Todo mundo teve a mesma luta Foucos Ali vieram de um berço Maravilhoso E já aconteceu E ele falou Cara Início Eu vou falar uma coisa Pra você E guarda isso Pra vida E eu guardo Sempre falo também Quando tem oportunidade Quando eu lembro Ele falou assim Não importa Pra quando você tá tocando Não importa Você vai tocar Exatamente Pra festa Como você falou Você vai pro culto Pra fazer pra uns Você vai fazer pra outros E ele falou Na primeira vez Que eu toquei No universo paralelo Tinha os DJs mais conhecidos Eu zero conhecido E eu toquei E cara A pista não tinha ninguém Depois Foi chegando Porque o universo é assim São 100 mil pessoas rodando No universo paralelo Sua pista pode estar vazia no momento Mas depois ela vai bombar Porque é o gira muito grande Muita coisa acontecendo Ele falou Olha que loucura Mas eu entrei ali Pra fazer o meu melhor Eu fui preparado pra isso Pra fazer o meu melhor E eu toquei E eu lembro Que tinham três pessoas ali Me olhando Porque eu lembro Que estavam Porque a gente que tá Em cima do palco Você fica conectado Com quem tá conectado Com você E a gente conversa Ao momento disso Eu falei Cara Tem gente olhando Tá dando tchau Dá tchau também Brinca Enquanto eu tô virando a música Você manda um beijo É assim A gente vai jogando Porque você tá Tentando trazer o público E aquele que ligou Com você Ele tá no mesmo sentoninho Então mantém ele Se ele tá olhando Pra você Continua mantendo Se ele tá brincando Continua brincando E ele falou Eu lembro que tinham Os caras olhando pra mim Três caras olhando pra mim E eu tocando ali Depois começou a chegar A pista E eu não vi mais esses caras Ele falou Esses três caras Hoje são os que me levam Pra tocar em todos os lugares Do Brasil São os produtores De festa Que estavam ali De olho Eu não sabia quem era Mas eu tava fazendo O meu melhor Hoje a maioria das festas Que eu fecho do ano É por causa desses caras Cara, isso é Irmão Isso é Que sensação Isso é desde criança Quando eu jogava bola Às vezes O treinador falava Véi Você tem que jogar Compostos de jogo Da sua vida Você não sabe Mais um puta De um empresário Pode estar ali Na arquibancada Estão te vendo Quando atuava Meu diretor sempre Falou Caramba Se tiver mil pessoas No teatro Ou dez Sua empolgação Tem que ser a mesma Porque às vezes Um daqueles dez É um produtivo Diretor te vendo Então acho que tudo Que você faz na vida Você tem que fazer Com excelência Independente Se tem uma Se tem dez Se tem mil pessoas Entregar a mesma Aproveitada Assim vai ter alguém vendo Posso só rapidinho Fazer um xixizinho E já vem Rapidinho Já volta galerinha Dá licença aí Já já hein Não te quero ver É rapidinho Suave Aí ó Direito Direito Não se acionou mano Ficaram na aula E muita gente Fala a mesma coisa Pense o Kainan O jeito que ele é E tal E não parece A pessoa que é Muito mais conectado Acho que religiosamente Do que eu E a gente Acaba se completando É igual o casamento A gente acaba se completando E vem aprendendo Essas coisas Então É eu Muito em relacionamento Conversando com ele Que ele ainda está Evoluindo Eu tenho Dezoito anos Caprica E a gente vem Conversando Começou com você Tinha quantos anos Dezoito É Você foi apontar Estou com trinta e cinco Para trinta e seis Dezoito também Dezoito anos de idade E a história dela Enquanto o Kainan Até é legal Para você ver Tudo é conexão Uma vez Minha irmã fazia GRD Ginástica rítmica GRD Acho que é isso E foi se apresentar Na escola Onde ela estudava E eu estudava em outra escola O que é isso Aí foi se apresentar Na escola Ginástica rítmica Minha irmã fazendo lá Obrigado Obrigado E aí Cara Eu fui para ver Minha irmã Estava meu pai Minha mãe Sentamos na arquibancada Lá E era uma quadra De esporte E as meninas Fazendo ginástica rítmica Igual tem na Olimpíada Agora Aí sentou do meu lado Ela E eu nem tinha Prestado atenção Eu estava aqui Com meu pai Aqui do meu lado Ela sentada do lado Sentou com um monte Amiguinha Isso Eu não tinha Cara Eu não sei Eu tinha 15 anos de idade Sei lá Menos Nossa Talvez Minha irmã era novinha Mas fazia já A meninada Começa muito cedo Na ginástica rítmica Daí meu pai Deu uma cutucada Assim em mim Daí eu olhei Daí o que foi Daí ele É com uma dessa Que você tem que casar Mentira Juro por Deus Daí Daí Eu Bonito né Beleza Eu estava com um monte De amiga Eu com vergonha Fiquei ali Passou Acontece Três Quatro anos depois Comecei a namorar Com ela E um dia Eu levei em casa Para o pai Estou namorando Meu pai Quase morreu Não Eu sabia Depois que Depois de um tempo Depois de três anos Que eu fui ver ela Porque ela estava no Rio Também Ela fazia Também Ela estava na avaliação E tudo E aí que ela veio Ela ficou muito tempo no Rio Caramba É Eu meio que linkei Daí a gente começou Ficar meio que tinha amigos em comum Começando a ficar Namorar E eu levei em casa Meu pai quase que eu me Fui um infarto Você está de sacanagem Não é possível A conexão Você deu o toque lá atrás Ficou É É É Normalmente Está aí Dezoito anos Junto Que louco Da hora Cara De verdade Da hora A gente fala de conexão De energia De tudo A gente é muito disso A gente Cende muito isso E eu vou Vamos falar de conexão Eu conheci a Thaís Na quinta série Na quinta série Eu lembro até Ela chegou atrasada Na primeira aula E ela sempre foi Loirinha Bonitinha Assim Gordinha E aí Eu falei Meu Deus do céu Cara Olha essa mina E tinha umas outras Minazinhas na sala Bonitinha também E tal E os caras Tudo tiravam nas outras Eu falo Que cê é louco Olha essa Nossa senhora E deixava claro pra ela Que eu era apaixonado Sempre deixei muito claro Mas eu era uma pessoa Muito lerda Assim Sabe Muito Não ligava Vinha pra festa Não pegava ninguém Sabe De verdade mesmo Aí Enrolei a guerra Na hora que eu faleci João A mina começou a namorar Puta Que pariu Pra chorar Aí mano Até contei com a minha mãe Eu virei amigo Do namorado Tá certo Eu virei amigo Do inimigo Ficar amigo Do inimigo Eu virei na casa dele E ele tocava violão E tal Eu Cava só Nossa Que isso Cara Que mina gata Meu Deus do céu Vou aprender A tocar guitar Pelo amor Eu vou fazer só Não Juro cara Ela ficou com esse mano Quatro anos Eu acho uma coisa assim Aí eu namorei duas meninas Por dois anos Cada uma Aí eu morei na aeronáutica Dez anos Aí eu saí da aeronáutica Eu vi onde eu tô Vou morar Onde eu tô hoje E ela Foi também morar perto Olha que loucura E aí Eu tava malhando Na época Eu saia Da academia Eu ia malhar perto do almoço Assim E aí eu tava indo embora Ela tava saindo do trampo Pra ir almoçar E aí eu falei A gente começou a se cruzar de novo Oi Thaís Tudo bem Eu lembro até hoje A gente até dá risada disso Eu vi ela na frente Uma hora Meu Deus do céu Comecei a dar uma corridinha Não aguenta isso Tudo bem Fez uma cena Que ia ganhar o Oscar Agora você dá certeza E fui embora Aí numa outra Numa outra No outro rojetado de carro E aí Ela até comentou Depois de um tempo Ela falou assim Não, você parou o carro Deu um oi E foi embora Você nem me ofereceu Uma carona Eu falei Não Eu nem pensei nisso A gente começou a se ver Com mais frequência A gente tinha uma amiga Em comum também E ela sabia Dessa paixão E aí Falou Renan Não vai lá Tenta alguma coisa E tal E aí a menina Falei Renan Você tá onde Eu falei Não sei O que ela achava Eu fui na casa Sai desse cara Falei Mano Tô não sei Na onde Sei lá Tô lá No Japão Puta Tá aí Está aqui A gente Tô na casa dela E tal Não tô indo Aí Cheguei Um minuto Tava do lado Falei que eu tava longe Tava do lado Com o colega Tava do lado Tava do lado Tava do lado Tava do lado Eu falei Você não tá com aventura Comigo A gente lavou Ali e tal Não precisa Tava do lado E falei Pai É a oportunidade Da minha vida É a menina Que eu sempre Pirei Presta o carro Meu pai Militarzão Nem presta Nada É dele É dele Irmão Tá bom Lavou o carro Falei tudo bonitinho A gente ficou Começou a namorar Dez anos 11 anos E sabeu Que você queria É a linha Que a gente falei É a linha Que a gente falei Tá escrito Então eu pegava Eu falava Dessa linha Aí eu falava Assim Cara Essa linha É o caminho Perfeito De Deus Com seus planos E tudo mais Às vezes A gente Vai passeando E aí Pra gente chegar lá A gente encontra E entra nessa linha Quando acontece uma coisa A gente sai dela Depois segue de novo Até você Fala assim Mano É isso É isso A gente infelizmente Não é perfeito A gente vive Tentando melhorar Cada dia mais Né cara Então a minha Ideia é realmente Anar nessa linha É difícil Né cara É porque assim A gente tem que parar De Perfeição não existe Mas a gente acha Ninguém Você nunca vai ser perfeito Então eu tiro Sua cabeça E eu tenho que ser perfeito Não Tá tudo certo Sim perfeito Não é errado Sim perfeito Perfeito só foi Deus Perfeito Perfeito só foi Deus Então tira a cabeça Pula Eu tenho que ser perfeito Não tem que ser perfeito Você amar a Deus Não tem que dizer Ai meu Deus Tem que esquecer minha vida Não tem não Não tem Entendeu É quando a gente Falava de Deus A gente acha Ai meu Deus Eu vou ter que parar De ver televisão Eu enganava de ouvir funk É Mas é isso que Com o fanático O fanatismo O extremo de tudo faz mal De tudo Entendeu O extremo de tudo faz mal A água Muita água mata planta É o que eu sempre falo É o que você fala É isso Em qualquer área Você acha que é bom E não tá sendo bom Qualquer área Mano Chegou aquela hora De a gente abrir as perguntinhas Posso não ir então lá Não está Pô Ah vai curar o material Você trouxe Pô Ó Mano Mano Eu vou abrir o jogo Eu tenho que falar a verdade Falei só amanhã Pô Da hora Tamo junto Show Ele falou bem Rapidão Já falo com você Estou aqui Mostrar o áudio Se for Eu alobro Toda vez Você tinha que ver Toda vez que a gente fez live Com o pessoal do Universo Paralelo Nossa o Saul Ele vai maquiar de verdade Pode deixar Deu? Deixar Ader Deixar Tá bom Tá bom Estou repatado O que você prefere Vem Tente de andar Já O cara pegou e falou assim Mano Tô aqui Retocando a maquiagem Meteu essa? Meteu essa Eu preciso de um ódio desse Eu tô precisando achar Tô fazendo progressiva e arrumando as minhas luzes Ele meteu essa não Meteu? Não, acabou Meteu Ele meteu Eu vou ser batalhista na hora Eu preciso de um ódio desse Um ódio desse Eu só tomo um after Pra mim não manda isso Pra mim não manda Eu vou prender esse áudio Sabia que ele ia usar esse áudio Sabia Olha como é que é a energia Na hora que eu falei Eu falei O Renan vai pegar isso aí Não, mas você tem Não, mas você tem Tem que colocar esse áudio no microfone Tem que colocar Tem que colocar Fazendo umas luzes e uma drogue Cabelo Que eu acabei de tomar No podcast E aí assim que eu saio Não, mas hoje o Cainan não dá Mas ele faz É que nem cabelo Nem cabelo Nem cabelo É Olha a live que a gente fez Tá no YouTube Você viu o tampete bonito Todo lindo Tá lindo o tampete Do lindo Ah Não fez Fico junto Não, rapaz No dia da live Nossa Mas o tampete marca registrada Eu falei De laspar o meu cabelo De laspar a careca Porque é o seguinte Se a gente estiver no quarto do hotel E for ter briga Pra quem vai usar o espelho O saldo fica 40 minutos Arruma no tampete É, pux É, pux É, pux É, pux Tá louco A gente vai pra careca A gente vai pro saldo banho Tô pronto Já era Isso, amor Eu já é claro Você é um anode desse, né Você é um anode, você me conhece, né Mas é zoeiro que existe, sério Você é louco Isso é bom, cara Você é louco Olha, imagina a marizada A gente se dá tão bem O que a gente é assim A gente se alopra, mano Isso, cara Eu acho que Essa zoeira saudável É gostosa É, total Pra gente poder Falar qualquer coisa E sabe Pode contar com a pessoa Independente da zoeira e tal É gostoso isso, né Faz bem Total E a gente se alopra Fazer assim, mano Moscou do meu lado, nego Véi, você tá lascado Não tem momento de estresse Entre a gente, assim Não existe Se tá começando a estressar Já leva a zoeira também Vai tomar barba, vai Vai tomar barba, vai Vai tomar barba Mas não teve Não teve Eu acho que o trabalho Pode vir a levar E tal Mas a gente Eu acho que sabe levar bem Não se pode Antes que eu tô fora Você faz É A gente vai levar Mas nem um bobo ali Pode realmente acontecer Porque não está com a gente Pior que não Tipo assim Eu sempre Na vida inteira Eu sempre fui um cara Que não gostei de briga Eu converso Entendeu? Acho que assim A briga, a discussão Cara, não vai resolver nada Você vai se estressar Eu vou me estressar Acabou Não, eu quero ser o ponto de vista Por que você acha que você tá errado? A sua opinião tá errado por quê? Igual eu falei pra ele A gente Esse negócio de estilo De roupa Essas coisas Eu falei pra ele Mano, eu discordo de você Mas eu discordo E falo porque eu discordo E também dou a chance dele Falar o porquê que ele acha Depois, tanto que eu falei Que eu não concordava E falei o porquê Ele me convenceu Com o argumento dele Imagina se isso Fosse uma discussão Mano, não ia chegar A prioridade de falar O que ele tinha que falar pra mim A gente precisa ser sensato É Quando a gente entende na vida Cara, que tudo se resolve Com conversa Isso, irmão Acabou, mano É o que eu sempre pego Acabou? Acabou Eu pego muito isso, meu Vamos conversar Vamos trocar ideia Até a Fernanda Uma moça que trabalha com a gente Ela sempre falou Desde quando ela era bem novo Mesmo ela falava pra mim Cara, ela falou assim Renan, a gente pode mandar Qualquer pessoa tomar no cu Se você souber, mandar Mandar tomar no cu Exatamente Entendeu? Então, é muito A gente tem que saber Conversar, falar Mas é, pô O diálogo, irmão O diálogo sempre é melhor saída Tá errado? Por que tá errado? Me fala Porque às vezes Se eu tô fazendo uma parada de errado Me falam Às vezes eu tô fazendo uma parada de errado E eu não sei que é errado Pra mim é o certo E eu não sei Se você me falar Aí ao invés de você conversar Pra pessoa entender que é errado E parar de fazer Ou se adequar Não, vai xingar Mandar tomar no cu Vai tomar no cu Então, o erro nosso É o erro nosso É achar que o outro Tem que saber Aquilo que a gente sabe Exato Porque você foi Estudou numa escola Teve uma criação Eu tive outra É isso Então, foi a mesma coisa Da nossa discussão Sobre o que a gente Devia mudar No estilo Agora do ciclo Em que ele que me discordou De a gente trocar roupagem E eu o convenci Por quê? Porque eu venho De um estudo Do dia a dia Isso é o que você faz Eu mostrei O quanto era importante Eu não Assim Tinha convicção Que não era A vida dele O dia a dia dele Falei Eu preciso mostrar pra ele Que hoje não é só áudio É audiovisual A gente tem que mudar o estilo Não é drástico Não vão vestir chapéu Mas precisa Como vários outros DJs Seguem uma linha hoje Inclusive eu percebi Que essa festa do ferial Vocês já usaram Já A gente já estava Começando Mas a gente vai Existir um lançamento No momento certo Que a gente quer fazer Mas a gente já está começando A sentir E se entrosar Porque a gente está parado A gente brincava em casa Tocando Mas com o público É totalmente diferente É sentir a música Que está dando certo É sentir o público Que está dando resposta E foi muito legal A primeira festa Foi muito bom Vocês colocam Isso eu falei uma vez Que o Paulo Muitos anos Eu acho Você estava planejando Tocando Já estava tocando Existe uma câmera Que vocês põem Filmando o rolê? Depende 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 Se a gente se programa Não todo rolê Agora a gente tem uma ideia De todo rolê Colocar uma GoPro Pelo menos pra pegar a gente Todo rolê A gente colocou Isso agora Hoje você faz um Reels De um minuto ali Pode viralizar E o que você coloca Ele estava com a GoPro Pro parada Daí eu falei Mano Já dá aí Já vou organizar Porque ela vai seguir a gente Pra todas as festas E eu vou botando Material pra você Pra ter conteúdo Mas a gente sempre teve Uma equipe Eu particularmente Sempre tive Na maioria das festas Eu tentava Pra ter conteúdo E é o que a gente É o que a gente quer voltar Agora também A ter Que são dois fotógrafos E também fazendo vídeos Eles já preparam Pra fazer um Reels E quando é algo maior Aí faz um Big De um vídeo Tem que ter Não tem como É mais importante É mais importante hoje Até do que a gente ganhar Porque as vezes O que a gente ganha A gente está pagando Pra poder ter o videomaker Pra poder ter o fotógrafo Mas é importante Esse conteúdo É importantíssimo O conteúdo Você precisa mostrar O seu trabalho Como é que eu vou fazer Vou ficar só tocando E ter aqueles vídeos Amador Não existe É o profissional Que a gente tem que falar Você quer ser o profissional Como é que os grandes Hoje estão fazendo Muita gente acha Que tem que chegar lá Pra começar a fazer Você precisa ser primeiro Pra chegar Vistir Você é aquilo Faz acontecer As pessoas que estão te vendo Elas nem sabem Quem é você O que é O que você está fazendo Elas estão olhando ali Elas acreditam Que você é aquilo Por mais que você não seja Então faz ser profissional Tudo que você está fazendo hoje Faz ser profissional Não espera você ser o cara fodido Pra começar a fazer as coisas profissionalmente A gente faz isso como profissional Pegar uma live nossa Se for ver A qualidade de vídeo Com drone Com tudo que a gente fez Pro universo paralelo Seis câmeras É melhor que muito De jeito nível 1 Que tem aí Foi barato? Não foi Pagamos pra fazer Mas aconteceu? É isso A gente quer que o negócio aconteça Tem que batalhar Eu vou fazer nesse podcast cortes também Entendeu? Mano Você está lascado Você está lascado pra cortar Porque o que a gente falou Aqui também Rapaz Na edição A gente vai pegar Essa visão que você passou Agora irmão Pô Se a gente soltar isso Pra um monte de gente viver Não Mas Isso é verdade Tem muita gente que espera chegar pra ser Não Tem que ser pra chegar Isso É o processo inverso Você espera chegar pra ser Às vezes você nem chega Agora se você é Pra chegar A pessoa te olha de forma diferente Você tem que acreditar em você Primeiro Se você está esperando que o outro acredite Mas nem você está acreditando Não vai Acredita em você primeiro Faz Eu já sou Ah eu quero ser um blog Eu quero ser Eu quero ter um podcast Mano Eu sou Fez acontecer Eu está aí Está rolando Eu sou Foi aí E vai E gosta do que você está fazendo Você está fazendo Você está curtindo É a parada que a gente forçou Pela hora do corpo Fazer a foto Mano Se eu não estou bem Se eu não vou gostar Mano Eu não vou curtir Mano Eu não estou curtindo É uma coisa que o seu podcast Você tem que curtir Você está fazendo Se você não se faz Se você não está curtindo Você não enxerga o futuro Entendeu? Mano E uma parada que eu falei pra galera É intuição Eu tenho certeza que vocês Acreditam muito nisso E essa cara Deixa eu Não vou fazer Eu estou achando O que eu vou fazer Porque vai dar certo É isso É uma delícia É isso É isso Não vai lá Não vai Não vai Intuição é o princípio da verdade Meu pai aumenta a intuição Toda vez que falam Não faz Eu teimava Eu dava merda Toda vez Eu trecho Eu vou falar De novo Mas acho que é top isso Estudando E aí eu aprendi Que a intuição É o nosso sentimento Mais divino Vamos falar assim Mais puro E é incorrompível Olha que loucura A nossa intuição Então ela nunca estará errada Porque é o que tem Original aqui mesmo Em nós Então a gente pode fazer Ser o filho da puta Que a gente for Por exemplo Se a intuição Está falando para você Seguir aquele caminho Seguir o bem É ela que vai mudar você Ela que vai ser responsável De ser a sinceridade Naquele momento Então é uma coisa Que eu tomei para mim Cara Eu vou me ouvir mais Eu sempre Quando eu me ouço Dá bom E as vezes a gente Ouve um amigo Fala Não faz aquilo Não é aquilo que eu queria Não estou me sentindo bem Exatamente E se você faz o que você quer Se você faz o que você quer E acaba não dando certo Puta mano Eu tentei Eu fiz o que eu queria Agora se você faz Uma parada que alguém te falou E dá errado Você fala Filha da puta O cara falou Se eu tivesse feito O que eu queria fazer Talvez tinha dado certo Talvez te mata Vai no que você quer Pega essa intuição É isso É isso Martela Martela É melhor você sofrer Por ter tentado E ter dado errado Do que você sofrer Por não ter tentado Tendo que podia ter dado certo Tá bom Entendeu Eu acho que o negócio De ouvir outra pessoa No mínimo Ela tem que estar qualificada Naquilo que você quer ouvir Exatamente Não vai falar a verdade Você vai ouvir Quem nunca passou por uma situação Você não vai ter Nenhuma qualificação Isso Até coisas boas E coisas ruins Eu acho que ouvir é legal Ouvir como eu ouvi O Dregazelli que eu falei E ter E isso me leva Porque o cara estava mais qualificado Do que eu Para me falar uma coisa boa Mas as vezes a gente está Procurando Está com uma certeza Daquilo que a gente quer E vai procurar Uma resposta De alguém que nunca viveu aquilo Ou que viveu muito menos É o que muitos mentores falam Você ouve conselho construtivo De quem nunca construiu nada Exato Vai cuidar o que? Continua na sua É muito louco É muito louco Você falar nisso É por isso que eu criei coragem Em ser mentor Porque nada mais é que troca Realmente experiência Porque eu já vivi muita coisa Nossa cara Que loucura E com 30 anos Eu falo assim É muito aprendizado É muita coisa E quando acontece Uma situação Que eu nunca vivi Eu falo para a pessoa Eu falo para a pessoa Cara eu não consigo opinar E te ajudar Eu não vivi isso A gente tem que ter também Essa humildade E falar Isso é um exemplo No nosso dia de dia Que a gente trabalha com arte Com design Você cria um louco Para um cara Para uma pessoa Para uma empresa Ela vai perguntar Para o pedreiro Que está sentando um piso Na casa dela O que você acha? O que o cara tem de base Para dar uma resposta Daí uma pessoa vem Quantas vezes já vivemos isso Eu mostrei para minha tia Para minha avó Eles não gostaram muito Do amarelo Não é para pôr um azul O porquê que você acha Eu estou estudado Formigo De faculdade Pós Para você perguntar Para o pedreiro Então eu não paro Para o pedreiro De fazer o negócio Porquê que você acha Porquê que você acha Que ele me convenceu Na parte da roupagem Porque ele fez marketing Ou não Ele sabe mais do que eu Não adianta O meu machismo Não porra Se o cara estuda E eu não vou capaz De estudar alguém Que sabe mais do que eu Então Mais sozinho A gente também tem Que ter humildade De ouvir a pessoa Que sabe mais do que a gente Sabe Às vezes a gente acha Que sabe demais Só que a gente sabe Porra nenhuma Porra nenhuma Entendeu Às vezes é bom Por mais que É igual eu falo assim Ah você vai ouvir Um conselho construtivo De quem nunca construiu nada Desculpa Você não precisa ignorar A pessoa Deixa ela falar Você sabe o que você absorve O que entra aqui Sai aqui Entendeu E é isso Tem que ter esse companheirismo Tem que ter esse companheirismo Porque às vezes o cara É realmente seu amigo E tal Exato Não tem que cortar o cara Deixa o cara Até que não vai escutar Às vezes o cara se sente bem Te dando conselho Mas se ele não construiu nada Ele vai dizer Caralho Eu sou foda Eu tenho conselho Tipo Saulo Saca Deixa o cara Faz a vibe do cara Entendeu Embarca junto Entendeu Você sabe Você sabe o que ele está falando Porque às vezes ele vai falar uma parada Que você concorda com aquilo Você acha aquilo na sua cabeça E tem na sua cabeça Você tinha que fazer aquilo Só que Você falou Puta mano Tem que fazer isso Só que Não Não vou fazer agora Aí vem um cara Que nunca construiu nada Mas ele te falou Aquilo que você já sabe Na sua cabeça Então ele vira a chave Na sua cabeça Por mais que ele não construiu nada Ele ativou um gatinho Na sua cabeça Que você já sabe Que tem que ser feito Então pô Será que Eu não devo de fato fazer aquilo Entendeu Então até que ponto Não posso ouvir Quem não construiu Só está confirmando Só está confirmando Você já sabe Exato Entendeu No final das contas Fecha nisso Fecha Exato Mano Vamos abrir aquelas perguntinhas Vamos embora Eu fiz isso no convidado passado E a conversa foi fluindo De uma maneira Tão gostosa Que A gente não lembrou Sabe Criamos caixinho Foi muita pergunta Muita pergunta E Puta Não deu tempo Caralho Então Estou lembrando já Vamos embora A gente até respeitar Por quem Deixou um tempinho ali Até para curiosidade Você consegue abrir aí No de vocês Foi no de vocês As perguntas que fizeram Isso Tem Realmente Deixa eu achar aqui Qual que fizeram Eu nem fiz na minha Eu fiz que eu falei O barulho O barulheiro está aqui já O barulheiro está aqui já Cara Abre o celular da toca Essa é a nossa próxima track aí Que está para sair É inédita? Ela é Então o sax A gente fez junto Com o Marquinho Nosso parceiraço Marquinho Tocou no meu casamento Mandou um sax animal Aí a gente estava ajustando Queria montar uma música Com o sax E aí Juntamos aí O Marquinho vai sair junto Com a gente Nessa track 9 Sensacional Vamos lá Vamos lá Vamos ver Uma pergunta que fizeram Aqui Tem várias De onde surgiu O nome Secret Key Deixa eu dar uma olhada Aí meu irmão Vamos lá Está com algumas aqui Depois tem que achar As que está nós dois Aí vem a caixinha Junte Fechou Fechou Vamos lá Aqui Show Bom Vou começar Nessa primeira Aqui Vocês Improvisam O set Ou deixa tudo Preparado Antes de um show Tem tudo Preparado Eu sou super Metódico Super Metódico O cara está Lumpando garrafas A gente conversou No início Acho que não Não apareceu Aqui Eu em casa Quando a galera Levo para after Eu fico assim Com as garrafas E vou limpando as coisas Porque se não Depois foge para mim Também Mas eu sou Super organizado Chato Tem toque Acho que a vida Me levou Isso Por ter empresas Ser empresário E aí eu tenho que lidar Com equipe Nas duas empresas Então eu Eu me sinto Mais confortável Em Tá Montando O set Antes Só que é o seguinte Por exemplo A gente foi tocar agora Café dela music Feriado Bombando Entre aspas Dentro dos limites Do que pode Dentro das restrições Que a gente está Mas pô Feriado E a gente Como headline No dia Eu olhava isso Antigamente Quando eu era mais novo E falava Pô que top O cara está tocando lá No dia do feriado E é o cabeça E a gente Pô tinha essa responsabilidade Agora era nossa No sábado Dos dias principais Eu falei Eu preciso Estar preparado Isso Eu até venho Junto com a Priscila Que é minha esposa Tem uma frase Que a gente fala Que é planejamento Prévio Perfeito Previne performances Imprórias É legal até de falar A gente fala disso direto Isso aqui não presta atenção Mas isso eu tenho Levado pra minha vida Porque se realmente Você planeja A chance de dar errado É muito pequena E vai dar Alguma hora vai dar Porque quantas vezes Eu já fui pra festa Tocar Nós já fomos E você chega Com uma história Pra contar E aí o horário Não é mais aquele Porque o DJ Tem esse negócio Quem vai tocar antes Quem vai tocar depois Pra você saber O que você vai contar Naquele horário Não adianta Você chegar na festa Que tá todo mundo Ainda começando A tomar o sorrinho de laranja E você começar a marretar E o DJ antes de você Tocou umas 5 músicas Que você planejou Pro seu set Exatamente Isso que eu ia perguntar Irmão Isso acontece Direto Direto Você vê DJ despreparado Indica de novo DJs Você vai tocar pro DJ Vai tocar numa festa Você vai tocar antes do DJ Que é o headline É o cabeça Se chamar o arm up Pra ele Você tá preparando Esquentando a pista Pra esse DJ Você não deve Meter a marreta Querendo ser o estrela Da noite Nunca O estrela é o cara Você vai ser mais estrela Se você preparar Não é tipo o cara Esse cara Que é o cabeça Ele vai olhar Vai falar Esse moleque é bom Esse cara preparou Alguém pra mim De alguma maneira No futuro Se vocês se trombarem De novo Ele vai te ajudar Agora Se você enregaçou Tirou todas as músicas Que o cara ia tocar Porra Ele vai te encontrar de novo Ele vai falar pro contratante Porque ele já tá lá em cima Ele tem muito mais intimidade Que qualquer contratante Ele vai te tirar Das próximas Você quer tocar esse cara Que esse cara Realiza Então Preparar Nesse momento Tipo Pô O cara tocou Você preparou E tem a pastinha separada Com músicas Início do sete Meio do sete Final do sete Você se organiza Cada um organiza De uma maneira A gente hoje Já se organiza Por tons musicais Olha isso Você inicia Num tom Você consegue fazer Uma harmonia musical Que chama né Então é o Dó Ré Fá Solá Se dó De alguma maneira Você tá Organizando o tom Ali No 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 sete Você pode começar Com ele alto Depois dá uma caída Pra galera respirar E volta e termina alto Tem várias maneiras De você fazer isso A gente hoje Já Eu já sigo montando assim O Kainan gosta mais De improvisar Mas ele já Ultimamente Ele já tem Se organizado Eu gosto de sentir a pista Tá ligado Deixa eu botar Live sete Ou não chega assim Mas ainda assim Você tem que tá preparado Você tem que tá com a pasta ali Por exemplo Você tem cem músicas Você vai tocar Vinte Porque você vai tocar Uma hora Mas nem é isso É dezessete Quinze Eu gosto de sentir a pista Mas a pasta é preparada Tipo Você tá usando só a música Um exemplo Lancei essa A pista não respondeu muito Depois pra ganhar ele de novo Ganhei Então comigo Eu posso Quero um pouquinho Perdi de novo Vamos levantar ele de novo Pode ser até a melhor saída Tipo ter na mão Sabe Mas ultimamente Eu tinha montado Porque assim Como é um O Saulo Vem de uma vertente Eu já sou do Tech House Então assim Muitas das tracks Que eu conheço O Tech House Talvez nem é o que o Saulo conhece Então assim Como que o Saulo vai virar uma música Se ele não sabe Qual música que é Se ele não conhece Então a gente monta Dá uma A trinta A gente tem que seguir isso aqui São tudo boa Pode pegar aqui Que a parada funciona Exato Ele vem contando uma história A música O 7 é uma história Ele vem se organizando É difícil Quando a gente fez Da última vez E a gente começou a tocar junto Que a gente fez o B2B Que o B2B é cada um tocando a sua Cara Foi a melhor vez Melhor pra gente tocar É Deu muito certo E a gente viu Se não der nada certo Se o pendrive ali der pau Ou a gente tiver outro A gente sabe que vai se virar bem Porque cada um tem um feeling legal Ele já veio da música Eu já tava tocando por muito tempo Então Não é dois loucos Tentando botar música E a temperatura da pista Fala muito né irmão É o que comanda Porra É o que comanda Se a galera tá morta É hoje cara A gente falou no começo né Eu toquei A gente Quando eu morei na aeronáutica A gente fez umas festinhas No Cazuza Era um sucesso Era um sucesso mesmo Nossa Era muito top E a gente contratava os DJs Pra trampar Pra Depois até disso Virou o Vale DJs Depois No Itaguará E tal E aí E tinha uns DJzinhos Que já era Residente nosso ali E mandava Bala né E aí foi onde eu comecei A gostar disso tudo Porque o cara ia antes Testar o som Ia abrir o clube pro caro Ia ajudar ele e tal E aí Caramba que louco Cara CDJ assim que funciona Então na época era Aquelas pastas CD Muito louco E aí Pô posso tocar uma aqui Cara Lembro até hoje Que tem uma música Uma música cara Que Uma música que eu não tenho mais Não tenho mais Mas eu vou ter ela ainda Que chama If You do Magic Box Magic Box Você já mandou Pra remixar Eu tenho guardadas Que o pessoal manda Mix essa aqui Que eu vou lembrar Da infância Eu lembro que o Alexandre Mega Um DJ que a gente contratava Ele tocou uma versão Que era tipo um pancadão No meio da música Entrava um pancadão Meu Deus Que música é essa Você é louco E eu guardei aquela música Eu tive Eu tive por uma vez Essa música E quando eu fui Convidado pra tocar Em Pinda uma vez Que esse amigo meu Ele frequentava a baladinha E tinha uma festa Em Pinda Ele falou Pô Renan Você não quer tocar lá não Pô Nossa Eu nem sei como é que funciona E tal Não vai ter tudo lá Só leva as músicas E tal Aí montei um CDzinho Bonitinho Dois CDs Uma hora vai essa Uma hora vai aquela E tal E montei Eu lembro que eu falei Mano Vi a pista da hora Acho que era a quarta Ou quinta música Que entrava essa E montou Nossa Que sensação Muito louca Belícia né Você vê aquela galera Mano Aquela virada Onde todo mundo Tá junto Nossa A galera gritando Nossa O trabalho é esse Ou esse final de semana Foi assim A galera gritando Foi assim Que louco Foi assim Nossa Foi Pelo umas 3, 4 Assim que a galera Subia Você arrepia muito Imagino né Ele arrepia demais Aí deu as músicas A gente erra também No meio do set A gente erra A galera perde Puta mano Essa não foi tão boa E aí você tem que mudar na hora Não Você tem que respeitar o set Você segue Teatro ali em cima também Você tem que manter Chamando a galera Você viu que a pista Deu uma esfriada O que você tem que fazer depois Essa não serve o set Ela não encaixou bem nesse momento Muda pra outra E segue o jogo O set também Você vem pulindo ele né E você vem tocando ele Por um bom período Tem DJ que toca Quase um ano O mesmo set Porque você vai tocar Em vários lugares Aquela serve A música ainda tá em alta né Tem música que fica ali Estourada o ano inteiro E cada festa é um público Então tipo Ninguém fala só a festa anterior Então não sabe o que você tocou Exato Então o show deu certo Mano É esse Pra quem vai mudar Eu vi no Reels também Esses dias Um cara Um DJ remixou aquela Do Raça Negra Sim Sim Mano Ficou assim Uma puta na sonzeira Da outra Dependendo da festa Encaixa tranquilo Por exemplo Uma feijoada Um pouquinho na feijoada Apimentada Que é animal dos meus irmãos Que é o F3 Lá de São José Os gêmeos lá E cara É uma das que eu toquei Eu toquei junto com o Cat Dealers Toquei junto com o Gabriel Boni Energia da festa é incrível Tocou Raça Negra isso? Não Não tocou Eu tô falando É uma festa que você põe Com tranquilidade Porque tem um público Muito misto Que existe aquelas festas De público De pura música eletrônica Legal Festa à noite Já é mais de música eletrônica Festa de tarde Onde tem feijoada Open Sol Comida de todo tipo Mano ali Você pode brincar muito Legal Você pode fazer uma mixagem Por mais que você seja de uma vertente E aí Tudo depende também Do que você quer Que o público te entenda Né Você pode colocar uma ali Dessa maneira Daquela vertente Que você tá tocando Que vai Entendeu Que rola bem Essa treca Cheia animal 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 Eu tô pareando Em qualquer festa De 10 minutos Qualquer festa Qualquer Concentral Ela é cheia Fala caralho Moleque Cara eu sou muito disso Cara Não sei se vocês Têm esse perfil também Eu vejo uma coisa boa Eu vou lá E mando mensagem Meu irmão Você arregaçou Ficou muito louco Parabéns Apoiar sempre Apoiar sempre Parabéns Ficou sinistro E tal O cara me colocou No grupo do Como é que é o nome? Aquele aplicativo azulzinho Telegram O cara me colocou lá Lá já tinha um link Pra baixar Nossa que sensacional Uma boa E ó Montar o grupo Eu nem tinha pensado nisso Tá super em alta Porque agora que a gente Tá voltando Você vai pôr no seu time E a galera que realmente Você vai pôr lindo Que realmente tá ali No time A gente tem um grupo no whatsapp A gente tem Se eu não me engano No telegram Não tem limite De pessoas É muito legal É usar de todas as plataformas Hoje Realmente que quer Quem quer Tem o carinho por você Quer te divulgar Quer ajudar Até tem podcast Tem grupo de telegram Consome coisas especiais Ali Exatamente Bem legal Exatamente Sensacional Mano Outra pergunta que eu vi aqui É quem demora mais Eu tô perguntando Olhando pro carinho Quem demora mais Pra se arrumar Pra festa Pro show Galerinha Tem como Precisa responder Acho que não precisa Tá muito claro E evidente Não tem jeito Eu sempre demorei Sempre vou demorar Eu sou chato com isso Por isso Metódico O cara fica Amorando o cara O cabrô tem melhor Que o cara Você tem noção disso? Meu Deus Só não perco A moeda dele Só pra ele colocar Uma hora pra arrumar Ela é recordista Ela é recordista Mas só pra ele colocar Lente Porque é lente Viu gente Não acredito Isso é lente Dizenteiro Amacense Olha aqui O meu é verde O meu é verde Eu gosto de teouro castanho E uso lente A gente tá patrocinado Por uma empresa de lentes E aí cada um Usa a gente que gosta Aço pra cima Aço pra cima Porque pra baixo Tem muita gente pra te puxar Ai que macio Depois fala Quem é o mais frescurento Assim como nossas mulheres Se cuidam pra ficar bonita Pra gente A gente também tem que se cuidar Pra ficar bonito pra elas Então tira esse negócio Que homem não vai Homem vai sim Homem que sabe o que é E o que quer Vai Vai Sem ver a certeza Quebrando o tabu Isso mesmo irmão Top cara Eu não tenho vergonha nenhuma Não Eu vou Eu vou Eu posto Eu fiz a harmonização Eu coloquei lente de contato Inclusive A Thaís cara Ela tá fazendo Meus médicos são maravilhosos Já ganhou Já basta Ganhou já Porque é Nossa 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 Essa é a minha tá Galha Mano A Thaís Ela tá fazendo faculdade de biomedicina Biomedicina E ela vai se especializar Ela já é esteticista Ela vai se especializar em estética é justamente para explicar botólicos, aplicar uma harmonização. Você vê como o mercado está crescendo. Os homens cada vez vão dotando mais, cara. Só não é mais, porque os caras têm aquela política de que o homem não faz isso, não existe isso. Bora quebrar esse paradigma, que o homem se cura também, o mercado vai ao machismo, vai surgir muito mais. Porque eu acho que isso é muito machismo, cara. Total. Não, isso aí é, o que é raiz, o que o pessoal fala hoje? Raiz. Raiz, aí é Nutella. Cara, e quantas festas, contando em festa, quantas festas já fui com minha esposa, já. A gente é quase igual, né? Foi olhar carinho dos dois e bem parecido. Hoje os caras são amigos, mas os caras chegaram em mim, eu estava com a camisa rosa aberta ainda, assim, nossa, para acabar com isso. Meio social, para foder tudo. E aí os caras chegaram, ou, presenta, deixa eu mandar para mim. O quê? Daí eu, presenta. Daí, falei, não, vai lá, ela é meio difícil, vai lá. Daí, sério mesmo, pode chegar? Pode chegar. Beleza, pode chegar a festa lá, não, não, em Batubo, você está aí dentro. Os caras foram, daqui a pouco eu estou ali, curtindo, ela estava lá no trânsito, daqui a pouco os caras chegaram em mim, os dois, os caras eram maior que eu, o grande, lá, tudo. Você é um cuzão, né, cara? Puta cara de viado. Só a mulher lá, vocês não me relacionam com ela. É só a Karim, né, filho? Toma, sempre toma, por causa do que eu, né? Puta que pariu, hoje são irmãos, hoje os caras são irmãos. Aí depois disso, só para você ver que loucura, de até ter o discernimento na festa, já tinha tomado uns, de não querer entrar numa briga com os caras. Isso, viraram amigos. O que aconteceu? No mesmo dia, na mesma hora, ficamos ali, amigo, vieram os caras para chavecar ela, os próprios caras que viraram meu amigo ali, foram lá e já meio que tiraram, ficaram por fora. Eu falei, olha que loucura, cara. Se eu tivesse entrado numa, os caras estariam aqui pelotados, dando problema, briga. Então, puta, eu inverti de uma maneira legal o negócio, são meus amigos hoje, até hoje. Você pegou a situação que podia ser briga feia, e tornou um modo cônico. É a forma como você lidar com as situações que a vida te dava, é isso. É a forma como você lidar com aquilo, mano. E a gente que está na noite. Caiu no gol dele, dominou seu jogando, mano. Bonito. Dominou seu jogando, mano. Foi legal. Eles levam até hoje isso. Você é um veado, mesmo. Sacaneou com a gente ali. E a Pri, ela entrou no jogo. Entrou. Entrou. A Pri também tem umas amigas também de festa, né? Então, na festa, você vai ganhando maturidade. Quanto mais você está, e no início ela era muito assim, de chegar a qualquer um, e ela, não, eu sou casada, não sei o que. Hoje ela desenrola. Sem meó. Troca ideia com o cara, óbvio, porque o cara não vai por a mão e agarrar. Isso aí não é micareta, né? A casa eletrônica não existe isso. A chance disso acontecer é mínima. O cara tem que estar muito louco. Mas o cara chega para desenrolar, e por muitas vezes, esse cara, que ela está trocando ideia, vira um amigaço. Vai me trazer muita coisa boa depois da minha vida, ou em outras festas que a gente vai se encontrar. O amor que vai virando uma... Então, ela era a risca. As meninas falavam para ela, você não precisa disso. E esse cara amanhã pode ser o seu melhor amigo, pode trazer muitos benefícios na sua vida. Hoje ela sabe, ela faz a mesma coisa. A bola vem quadrada, ela bate no peito, sai jogando, fala, pô, que da hora. E cada vez mais que a gente sai em festas, nós, por ser igual, a gente traz mais amigos. É complicado, cara. Mais amigos, mais amigos. O público, velho, é muito foda, né? Igual assim, porra, até a Pri fala muito para ele, fala assim, cara, ali em cima você não é o meu marido, ali em cima você é o artista, mano. Você tem que mandar beijo para a mulher, você tem que ir linkar e separar as coisas, entendeu? Eu ficava meio com medo. A gente trabalha muito com o público, a gente trabalha com... ou as nossas mulheres têm de último treino para lidar com a situação, você não fica difícil, nem é para a gente também. Isso, não adianta a gente ser caçada. Imagina que a gente está tocando lá, a gente está tocando, aí nós está olhando embaixo um cara em cima da nossa mulher, mas perdeu o nosso fogo aqui para ficar vendo o cara que está tocando lá. Ela tem que saber se virar. Tem que saber se virar. Entendeu? Sabe, as meninas são malacas. Na maioria das vezes, elas trazem as amizades novas, conhecem, e a galera é firmeza. E vai acontecer, às vezes, de chavecar. Isso. De chegar e vai saber, né? Quem que é? Não, até eu tenho uma passagem, eu fui para o Chili Beans, no navio da Chili Beans. Essa foi foda. A vida da Chili Beans, cheia de famoso, né? A prima arcando a porta do banheiro, quem foi lá chavecar ela? Estava passando, Caio Castro. Que isso? Foi chavecar ela. Daí, ela contou tudo depois, saiu, eu vi que estava um alvoroço, os amigos dele ali, tudo. Daí eu falei, puta merda, esse eu perdi, mesmo. Daí, velho, aconteceu. Falei, porra, eu não vou levar na esportiva também, né? Uma hora estava rolando toda a festa, ele estava do meu lado ali, junto com os brothers dele, daí eu fui dar uma zoada com ele, né? Fala, pô, você perdeu. Daí ele, perdeu o quê? Perdeu, irmão. Daí a Pri estava aqui do meu lado. Falei assim, primeira vez na sua vida que você deve ter perdido para alguém, mas você perdeu para mim, que era a minha moeda. Daí ele olhou-se para mim, cachorro da risada, pegou na minha mão, trocamos ideia, e os amigos dele depois eu fui tocar no after dentro da cabine, no dose. E aí os amigos deles foram comigo, eles falaram, puta, você mandou muito bem, cara. Normalmente, ou os caras vão ficar muito acuado, ou vão ficar bravo, e os caras estavam comigo, os amigos dele foram comigo para dentro da cabine, e falaram assim, ninguém tipo tira com ele. Os caras ou vão louvar o cara, ou vão sair fora. Você mandou muito bem. Tanto que depois eu troubei ele em Noronha, nós ficamos uma cara trocando ideia, exatamente por causa dessa fita, de saber, você saber se impor no momento, saber o que você tem que fazer naquele momento. Podia ter brigado com o cara que é super famoso aí, e se queimado. É saber, a gente que está muito na noite, a gente vem aprendendo cada vez mais a lidar com isso. Bom demais. É da hora, só vai trazendo história boa, se você sabe lidar com isso, só vai trazendo história boa. Mano, tem mais uma perguntinha aí? Vamos ver se tem uma coisa boa. Tem aqui uma pergunta que você queira saber? Cara, é... Fudeu o apresentador. Fudeu o cara. Fudeu o proviso, e aí? Não preparou ou não? Eu tenho, eu tenho algumas coisas assim, é uma coisa até que, não sei se vocês já pensaram nisso, creio que sim, mas como vocês querem ver, até para a gente ver isso daqui a uns anos, onde que vocês vão estar daqui a 5 e daqui a 10 anos? Sensacional. Falei isso ontem com... Posso começar? Essa é uma pergunta fácil, porém difícil, né? É uma pergunta fácil, mas ao menos, porque ela é fácil, ela é bem difícil, né? Porque 5 anos hoje, é curto prazo para mim, e 10 anos é longo prazo, certo? Então, aonde é a Secret K, vai estar daqui a 5 anos? É difícil falar para a dupla, mas a gente já conversa muito disso. Uma coisa que eu tenho certeza, ontem eu conversei isso, estava comendo lá com a Pri, tomando vinho, comendo um japa, aliás, é da Sushi House, do Tiagão, e eu falei assim, eu tenho a empresa, a empresa do meu pai tem 25 anos, eu tenho 35, desde os meus 10 eu estou lá dentro. E aí já passei por todas as partes da empresa, já todas, desde limpar, de produzir, de financeiro, hoje eu cuido de toda a área comercial lá, junto com o time, com a equipe, a gente está junto, você sabe disso. Eu falei assim, eu não me vejo mais para o futuro, contando a história que eu estou contando hoje. Falei, isso é para ela ontem. Como vamos fazer isso? Não vai ser na loucura de largou, já entrou para a música, é azar. Mas, eu me vejo contando outras histórias, lá para frente. Porque através da música, eu consigo salvar pessoas, passar mais amor do que eu passo hoje, ali. Eu vivo uma empresa, é um empreendedorismo, a gente trabalha com empresário todo dia, multinacional, converso com diretor de empresa, então, eu sei o que que é, eu estou tipo o Batman, durante o dia, você vê que eu estou ali, tudo engomadinho, organizado, atendendo empresa multinacional, à noite eu estou na festa. Então, é igual o Batman mesmo, salvando o mundo à noite. De dia, o cara lá. Mas, eu falo assim, dá para eu ser um conselheiro da empresa, botar alguém para gerir. Seguindo lá o exemplo, o conselho do Mora, para você. É, do Mora? Do Mora que falou. Do Mora, do Mora, exato, exato, ser um conselheiro, mas o que eu, a história que eu quero contar lá na frente, no futuro, quando eu me ver mais velho, não sei se a gente lá, né, sempre pensa, quando eu estiver velhinho lá, o que você vai contar? Qual vai ser a história que você vai querer contar para o seu neto, ou para os seus filhos, eu quero contar que realmente eu viajei para esse Brasil, para o mundo, a gente fez história, e trouxe música e amor para as pessoas. Que é o que eu, através da música, é o que eu quero passar. Hoje eu não consigo fazer isso através do que eu faço. Talvez sim, eu realizo sonhos, porque a gente trabalha fazendo logos, fachadas e tudo, para pessoas que realmente têm sonho do seu primeiro negócio, ou de mudar o seu negócio. Mas eu quero, eu sei que com a música eu consigo fazer muito mais isso, para muito mais gente. Isso, irmão. Eu consigo dissipar esse amor muito mais rápido e para muito mais gente. Então a minha vontade é isso, de passar essa energia para muito mais gente que eu consigo hoje. Então daqui a 5, 10 anos, eu quero estar nos principais palcos do Brasil, quiçá do mundo, porque hoje a conexão está tão mínima. Assim, para eu estar no melhor DJ dos Estados Unidos hoje, eu estou com um contato, que hoje é um dos caras que fazem a mix e a master da nossa música. Que hoje é Félix, é o nosso parceiro. Hoje a gente pira muito no som dos caras que estão lá fora. E esse GFélix e esse Pucca, que são nossos irmãos, que já estão no primeiro nível, eles são amigos desses caras. Então você fala, pô, meu contato está a duas pessoas ali, entendeu? Não está tão difícil. Então vai estar no primeiro nível. É muito doido. A galera que a gente tem como referência hoje, eu quero que daqui a 10 anos, a galera que está entrando, me tenha como referência que eu tenho desses caras hoje. Exato. Entendeu? Acho que essa é a pegada. Fazendo o que eu amo fazer, que é música, tocar e ser exemplo para a galera nova que está chegando. No momento em que a gente aprecia se a galera pica no primeiro nível, nós queremos ser esse primeiro nível para a galera que está chegando. Sensacional, velho. É isso. É perfeito. Sensacional. Perfeito exemplo e dissipar amor. É isso aí. Cara, ser exemplo é uma coisa, é uma responsabilidade fudida. Ah, caralho. Fudida, fudida, fudida. E igual a gente conversou aqui há pouco, né? A gente nunca vai saber o quanto que a gente pode estar sendo exemplo para as pessoas, né? É muito louco. Exatamente. A gente acha que não, né? Tem muita gente olhando a gente. Isso. Muita gente. Então fazer o certo. Somos humanos, vamos errar. Esses dias eu sou cheio de... Comecei a me comunicar mais com o meu Insta, né? Com o meu público. E assim, eu era uma pessoa... Eu sou designer vai fazer 11 anos, 12 anos. Só que eu nunca abri a boca para falar desse trampo e tal. E aí foi na pandemia, eu estava trabalhando na Frentina da Esperança, né? Que é um... Pô, é uma parada que salva muitas vidas. Eu julgo muitas pessoas. Hoje está o mundo inteiro. Lindo lá. 35 países. Então, sou muito grato por tudo que eu aprendi. E ficou com uma camiseta que eu fiz, ó. Não pray, no gain. Sensacional. A pegada é louca, né? Sem ela, sem ganho. E rodou o mundo inteiro. Essa arte, essa camiseta, sensação. E quando eu saí de lá, eu falei assim, caralho, cara. Acho que eu vou realizar um sonho agora. Eu vou começar a acreditar um pouco mais em mim. Porque... Pô, muita gente fala isso pra mim. Deve falar pra vocês. Mano, vocês estão no caminho certo. Vocês são monstros. Caralho, mano. A festa foi muito sinistra. Você deve olhar uma cara no outro e falar, mano... Tá dando certo. É isso aí. Tá dando certo. É o meu caminho. E eu sempre... O Salvo falou uma parada agora que eu... Eu penso muito nisso, cara. O Enel Carvalho é um cara que eu sigo. Meio livro. Meio monstro. Vejo curso. Pago curso. É um cara do monstro. E ele é um discípulo do Tony Robbins. É um cara que eu... Pô, é um cara assim nisso também. E os caras fazem uma parada que eu sempre fiz. Assim, vamos falar assim, né? Que é transformar a vida das pessoas. Que é ajudar a somar de alguma forma e tal. E o Enel falou, cara. Que ele falou assim, gente. Eu faço nada mais nada menos do que o que eu fazia antes. Só que eu multipliquei a quantidade de pessoas que eu falo. Entendeu? Então isso é fantástico, cara. Fantástico. Você saber que você está tocando com o público hoje. Amanhã vocês vão estar realmente no topo. Ficar mais gente, né? E eu vou ser o cara que vai mandar mensagem. Falei, mano. Vocês conseguiram, hein, galera? Se Deus quiser. Com certeza. Com certeza. E idem também, né? E idem. Porque nós, hoje, estamos no início de tudo. E amanhã vamos poder falar para o outro. Quando vocês conseguiram. Top. De verdade, cara. Sensacional. É isso, cara. É dissipar isso sempre. Para, é. É o seguinte. O primeiro passo já te tira do lugar. Então se a pessoa entender que se eu já dei um passo e não estou no mesmo lugar, começa a ver. Isso, irmão. Entendeu? Exato, cara. Um passo já te tira do lugar. Se já fez alguma coisa, dê o primeiro passo. E não espere Deus pôr o chão para pôr o pé. Coloque o pé que é certo que Deus põe o chão. Acabou, irmão. Acabou? É seu. É seu. Entendeu? E, mano, um assunto, tipo assim, vocês já viveram alguma coisa, como é que eu vou explicar essa pergunta, cara? Vocês já viveram uma coisa totalmente desconfortante num ambiente onde você foi contratado por fazer uma coisa e você foi praticamente enganado, assim? Não. Fala muito disso? Não. Eu particularmente nunca. É porque eu sempre... Eu sou falastrão. Eu sempre falo muito, né? Então sempre os meus trabalhos sempre foram muito conversados. Eu sou assim, cara. Eu cheguei. Eu sou muito do combinado e não sai caro. Show. Eu chego... É o combinado? É isso. Eu falo muito com o sal. Muito. Mas, cara, seguinte. É o nosso trabalho, é a nossa empresa. Temos que ir para a empresa a sério. Combinado e não sai caro, mano. Para ninguém, nem para o contratante, nem para a gente. Então, eu já evito acontecer antes. Já deixo muito claro. É isso, é isso, é isso, é isso. Para não chegar na hora, fazer... Não, não foi combinado. E eu sou assim, mano. É combinado? Ou está não combinado ou não tem. Então, comigo nunca aconteceu porque eu sempre deixei muito claro as coisas. Nunca aconteceu. E espero que não aconteça. Mas, assim, em toda área você tem uma... Ainda mais a gente. Empresa, você tem inadimplência. Na música você vai ter. Você vai, mesmo com tudo combinado, você vai tomar uma invertida. Eu já tomei. Tem um pouco mais de tempo que eu caio. Hoje existe um sinal, igual é um negócio normal. Tem. Não é comum, tá? Mas é o que a gente tem exigido como profissional antes. A gente entrega. Porque é tudo de boca. É tudo de boca, né? Imagina, tipo assim, porra. Tem vários convites para vai. O cara assim, ó. Só ali em canal. Preciso de vocês para o dia 25 de dezembro. Pô, tá bom. Fechamos com você. Fechamos uma festa. Vamos ver aqui em Guaratinguetá. O dia 25 está fechado. E nisso a gente recebe um monte de convite. Pô, como é que tá Natal? Pô, tamo fechado. Pô, como é que tá Natal? Tamo fechado. Chega no dia 24, fica assim, puta caramba. Só ali, ó. Deu errado, a festa não vai rolar. Caralho, mano. Olha o tanto de festa que a gente deixou de ganhar dinheiro. Deixou de fechar, mano. Então assim. Já aconteceu. Se você quer contratar com a gente, 50% não é um sinal. Se não rolar festa, você perdeu o sinal que você deu. Tá tudo certo. Que a gente deixou de ganhar nas outras festas, mas garantiu 50% seu. Entendeu? Cara, que loucura. Isso é um assunto, cara, muito foda. Por uma vez, nem todo mundo entende isso. Tem esse tato de se colocar na presença da pessoa. É empatir, irmão. É isso que falta? É o que falta? Mano, eu fiz um... Eu fui uma vez numa cliente. E aí fui lá, fiz reunião. Já passei um canal de ideias, de soluções na primeira conversa. Pô, Renan, gostei. Vamos fechar. Vamos fechar o logo. Então tá bom. Passo todo o briefing, passo todo o processinho legalzinho. E comecei a fazer o trabalho, né? Não sai do nada. O negócio é um processo. E aí fiz as apresentações e... Nossa, Renan, é perfeito esse aqui. Passou dois dias. Ela pegou e falou assim. Então pensei melhor. E... Cara, aí eu acabei perguntando pra uma amiga que também é designer e tal. Ela acabou fazendo pra mim e eu vou ficar com o dela. Tá bom? E antes ela tinha que falar pra mim que tava perfeito. É isso aí. É tudo que eu queria e tal. Aí eu pedi a opinião de uma outra designer. A designer foi lá e falou. Não, deixa que eu faço um centão. Foi lá, fez e se apaixonou pelo que a menina fez. Até aí, tranquilo. Normal. Cara, ele pegou e falou assim. Então, vendo aquele sinal lá, tem como virar um crédito pra fazer um cartão? Fazer alguma coisa? Eu falei assim. Tá entendendo? Desculpa, cara. Mas não tenho. E todo o tempo que eu perdi, tudo que eu fiz realmente, né? E você gostou, pô. Se eu tivesse no meu estado, a gente teria feito outro e tal. Mas é empatia. A gente se colocar no lugar da pessoa, né, cara? Pô. Vocês se deslocaram. Não, eu não fiz. Não, eu tenho uma. Contando tudo isso, ó. Hoje, a única que eu tenho, na verdade, eu devo ter umas duas. Eu voltei do Universo Paralelo. Pra tocar numa festa. Que até hoje, então, não acertasse comigo. Você lembra, né? Tá de brincadeira, irmão. Desloquei. Pô, eu tava cansado do Universo Paralelo. São sete dias de pegada. Toquei. Peguei, toquei. No outro dia, vim pegar o voo pra poder chegar. Falei e tocar na festa. O que é isso? Cara, vai acontecer em todo lugar. Tudo isso é custo, hein? Eu acho que o principal, custo. Exato. Tive meus custos pra ir e ainda assim não receber. No final das contas, a gente tem que estar preparado. É aquele planejamento perfeito. Que é, entrega o contrato, dá sinal, se organiza. Que você corta a margem de erro. Você diminui a margem de erro. E eu fui tudo no... Pô, vamos no... É parceria, sabe? É amigo. E, cara, é amigo até a página 2. Porque amigo, negócio à parte. Não é isso que a gente sempre escuta. Então, pô, se você tá fazendo um negócio e tem um trabalho, a pessoa tem que entender isso também. Pô, nós somos amigos? Somos amigos. Mas aqui trabalho. Então você não é meu amigo? Então faz, assina aqui, o contrato me dá um sinal. Ou sei lá, paga antes, entendeu? Mas vai acontecer. Eu acho que em todo lugar. A gente tem que se blindar. Ser experiente cada vez mais. E é uma coisa que o que você deve ter pensado é que, tipo assim, nunca vou tomar calma pra uma festa desse tamanho. Não, é. E é sempre amigo. O cara tá precisando ser. Não é o cara. O pior é que sempre vem de amigo, mano. Sempre vem de amigo. O cara acha o quê? Ah, não, pô. Falando é meu amigo, ele consegue segurar um pouquinho. Só que se segurar um pouquinho vai fazer um ano. Acontece, acontece. Essas pessoas vão se tocando, vão... Até já me chamou pra outras festas pra cumprir esse B.O., sabe? É chato, é chato. Entendeu? Pra gente é mais chato do que pra ele, mas lá atrás, pra gente que tá na situação, é mais chato do que o contratante. Eles acham que é chato. Não, mas é mais chato é pra gente. Porque agora eu gasto o grano, né, mano? Pô, tá ligado? Podia ter que ir pra ficar lá, pra ficar lá, pra ficar lá, pra ficar lá e ir pra outro lugar. O universo paralelo são sete dias pegados. Você fica morto depois disso. Você tem que ir nos sete dias, irmão? Você vai pra você tá. Não, não. Eu fui porque, sim, eu tava fazendo um puta network também. Fui pra curtir também. Eu ia tocar no dia primeiro. O negócio começa já 27, eu tenho que ficar todo dia praticamente, né? Acaba dia 3. Mas eu ia sair dali, ia pra algum lugar ali perto, dar uma descansada na cabeça. Voltei, tinha mais festa. Tava já, tava na época pegada mesmo. Tava tendo festa toda. Final de semana eu tava. Se eu quisesse tocar dia de semana, tocava também. Então, e o mais louco é que aquela demanda que tava antes, agora vai ser muito maior pós-pandemia, né? Então a gente viu uma prospecção de crescimento muito grande. A gente até falou que é o marketing de revolta, né? É. A pessoa tá louca, querendo sair, gastar dinheiro, fazer alguma coisa e o pessoal vai querer. Vai, vai estourar. Tá, também você tem que pensar assim e levantar a mão, graças a Deus. Porque essa foi a área mais afetada de todos. Exato, irmão. Ninguém pôde fazer, a galera que depois de um dia disso... Total, eu quebrei, eu quebrei a produtora, né? Quebrei. Teatro, ele, como é que ia fazer? De maneira alguma, a nossa empresa ainda continuou trabalhando. De alguma maneira ainda tinha seus meios ali. Minha empresa é digital, minha empresa, pô, minha vida fez assim, ó, virou, tava sem dinheiro, juros do ano passado, vendendo um carro, abriu uma empresa nova de assessoria, velho, virou a página, entendeu? Essa empresa vai fazer poder abrir minha produtora e teatro de novo e montar espetáculos muito mais estruturado através de uma coisa. O que que você faz hoje, irmão? Hoje eu tenho uma empresa de investimentos, a FK Investimentos, com foco em criptomoedas, eu tenho uma empresa de marketing digital, de assessoria de imprensa e tenho minha produtora de teatro. Eu abri três empresas no meio da pandemia. Tipo, na... É que eu falo, né, cara? A pandemia veio pra... Pra quem sentou e esperou, se fodeu mesmo, literalmente. E eu sinto pras pessoas. Cara, eu tava num desespero lascado, eu no meu desespero tive que sambar e me reerguia no desespero. Então... E você é novo, né, irmão? Eu tenho 27 anos. É isso, cara. 27 anos. Então, cara, de agosto pra cá, velho, minha vida fez assim, ó, virou de uma forma... Eu tô vendo uma fase que eu nunca vi na minha vida. No meio de uma pandemia, onde todo mundo desacreditado, desesperado, a vida virou, mano. Quem faz a lição de casa, né, nesse período, quem fez a lição de casa agora tá colhendo. É o que eu falei. Muitas coisas quebraram. Então, quando passar a pandemia voltar, quem conseguiu segurar um pouquinho de caixa sai na frente dos outros que, infelizmente, fechou. Então, eu acho que é assim. É mais uma história de Deus, irmão. Deus sempre deixa eu perder pra ver até onde tá a minha fé. Entendeu? Deus sempre... Toda vez, irmão, toda vez, Deus me dá e eu não sei aproveitar o que Deus tá me dando. Igual lá em 2016, eu já ganhei uma grana com o marketing digital. Só, cara, eu era uma pessoa, mano, que não fazia benefício pra ninguém. Eu ganhava grana, mas não... É... Abençoar, né? Abençoar pra ser abençoado. Eu nunca fui de abençoar ninguém, mano. Ninguém. Abenço muito. Cara, eu desespero, desespero, não queria sair de casa, engordei. É... Foi sinistro, bem sinistro. Quando foi agosto, eu voltei a falar com o meu antigo sócio lá em 2016, onde eu ganhei dinheiro. Falei, e aí, as paradas tá acontecendo, não tá acontecendo? Tá, pô, tem agosto. De agosto pra cá, velho. Virou. Todo mês, conforme as minhas vendas, eu entrego a cesta básica pras pessoas. Isso aí, irmão. Todo mês. Ah, fiz 50 vendas. São 50 cesta básica que eu dou. Fiz 30. São 30 cesta básica que eu dou. Hoje, Deus me mostrou que, cara, quanto mais você vai abençoar, mais você vai ser abençoado. Hoje eu entendi isso. Isso aí, irmão. Então, hoje, eu não espero o tempo pra ajudar, eu ajudo. Que isso. Hoje, graças a Deus, eu dou amizade com meus pais, eu faço a compra do meu pai e da minha mãe, entende? Então, acho que Deus deixou eu perder pra mostrar, não, não é assim que você vai ter, é desse jeito. Então, hoje eu entendi a forma que Deus quer. Então, cara, a vida que eu levo hoje, cara, eu falo, eu tenho a vida que, velho, eu posso acordar a hora que eu quiser, eu vou pra academia a hora que eu quiser, eu trabalho pelo meu celular, entende? Então, hoje eu tenho a liberdade que eu entendi como funciona o processo. Isso aí, irmão. E hoje eu vivo o propósito, eu vivo o processo que Deus tem pra mim, velho. E tem dado, quanto mais eu faço, mais eu recebo. E é muito doido que esse jogo tava ruim, ruim, ruim de venda, né? Fazendo uma venda, falei, caralho, mas tá acontecendo porra nenhuma, não tava vendendo. Aí tem uma mocinha aqui pra casa da Fernanda, né, minha namorada, e a gente ajuda ela, né? Esse dia eu comprei cesta básica pra ela, pros meus avós, entreguei, cara, no mesmo dia eu já fiz duas vendas pauladas. Isso aí. No mesmo dia, cara. E é muito doido, Deus não tarda, mano. Na hora. Ele te dá na hora. Na hora, na hora, na hora, na hora. E eu entendi isso. Quando eu entendi isso... Vira a chave. Vira a chave, mano. Eu entendi isso, vou ser bem sincero, nessa transição de sair da fazenda e acreditar em mim mais, eu falei assim, caralho, cara, eu vou começar a dar pra receber. Mas é, pô. Mas é. Então, às vezes, mano, eu tinha 50 conto na carteira ali, eu falei, caralho, mano, eu vou... Às vezes aparece uma oportunidade pra ajudar a pessoa, aí você fala assim, mano, só tem 50, então, cara. É. E seu teste? Só 50, então. E seu teste? Mano, a minha esposa tá assistindo isso. A gente cansou de falar assim, mano, de boa. É coisa de minutos. Daqui a pouco. Renan, consegue fazer um tempo pra mim? Papapapapá. Pergunta. Três vezes mais. Três vezes mais. E, cara, é... É muito bagulho. O bagulho é... É muito surreal. É só quem viveu ou viveu a experiência entende o que a gente tá falando. Às vezes, pra você que nunca viveu, eu só lá, putz, mano, esse cara... Cara, eu tô me enterendo louco. Me enterendo louco. Teve uma vez, velho, eu era mais novo, vim pra parecida com os meus primos, e, cara, eu lembro que eu tava com o dinheiro contado na carteira, mano. Eu devia ter aqui uns vinte e poucos reais. Aí, a gente parou num lugar pra comer saudável, tudo. E eu sempre podia ajudar. Eu sempre tive isso comigo, né? Aí, eu tava lá comendo, tinha comprado a coxinha, veio a mulher com o filho dela, pedinte. Pediu coisas pra mim. Aí, eu falei, puta, mano, só tem... Mas, beleza, vamos lá. Aí, entrei, falei, o que a gente queria, comprei coxinha, comprei coisa... Fiquei sem dinheiro nenhum. Sobrou dois reais na carteira. Beleza. Pensei em não ajudar, falei, ah, beleza, ajudei. Dois reais na carteira. Aí, a gente andando, andando lá pela feira normal, tinha uma barrinha de... Barraca de água de pouco, e eu só tinha dois reais na carteira. Fui caçar moeda na minha carteira, né? Sempre acaba tendo. Cara, eu achei cento e vinte e oito reais dentro da minha carteira que eu nem sabia que eu tinha, mano. Por que isso, irmão? Por Deus que tá no céu, eu achei dinheiro na minha carteira que eu nem lembrava que eu tinha, irmão. É, faz aula pra mim agora. O que? Cara, eu nem sabia que eu tinha, eu achei dinheiro na carteira. Então, é umas paradas, velho, que acontecem na nossa vida que a gente fala... Que bagulho doido. E, ó, o principal, acho que também tem que deixar claro, cara, que não é só fazer agora porque você quer receber depois. Exato. É fazer sem esperar nem troca. Deus conhece o coração, velho. Deus conhece o coração, mano. Deus conhece o seu coração. Ele sabe se a sua intenção é de boa vontade, que você quer ajudar de fato, ou se você tá fazendo pra receber. E ele sabe, mano. Não engana, mano. Quem é pra ver, tá vendo. Exatamente. Exatamente. Então, cara, eu já passei por situações, passei por uma situação ontem. Desconfortável, na minha opinião. Desconfortável, cara. Eu tava trocando ideia com um parceiro meu e tal, ele tava explicando que ele tava querendo abrir um negócio, pá, fazer umas pizzas. E aí, cantei a bola pra ele, eu falei assim, mano, meu amigo meu tá fazendo, começou a fazer já, mas não tá vendendo, tá fazendo com os amigos, experimentando e tal. Só que a dele é na brasa. Ele faz lanche hoje na brasa e deve ter uma sacada. Eu falei, mano, e se eu não fizer pizza? Eu vou fazer uma pizza na brasa. Imagina uma churrasqueira. Sim. Uma pedra, uma pizza. É muito louco, cara. Até só tem um news no meu Instagram, depois eu mando pra vocês. Fermentação natural, a pizza deliciosa. E aí, esse amigo meu, que eu comentei com ele, que eu já tinha um amigo meu vendo e tal, eu falei, mano, e aí essa pizza aí, pá, como assim? Você nem comentou nada? Eu comentei, comentei sim. Às vezes o cara não deu ouvido e tal. Então, é um negócio super desconfortável, cara, mas você acaba passando, você fica assim, nossa, cara, que loucura. Eu falei, né? Eu falei, mano, que loucura, então, tipo assim, o que eu falo, Deus viu, eu sabe o que eu falei, eu sabe o que eu falei, eu expliquei, você podia ter absorvido, entendeu? Então, tem gente, infelizmente, que a gente não consegue ou ensinar ou passar uma mensagem da forma que a gente queria ou deveria, né? Tem gente que é complicado, cara, infelizmente. E o pior, né, o pior de tudo, eu sempre fui ajudar, de fazer, eu não postar nada, né? Certo. Pessoal, ah, tá fazendo só você aparecer, cara, eu já entendi que, velho, você tem que postar, porque assim, você não tá postando pra se promover, é como a gente tá falando, Deus sabe, às vezes, mano, com o macho do cedo, aí você toca uma outra pessoa que tá vendo, e a pessoa que vai te criticar, mano, é aquela pessoa que não faz nada pra ninguém. A crítica sempre vem daquela que não faz nada, porque quem ajuda, sabe qual é a sua intenção. É como se importa, assim, galera, vão criticar você, vão meter o pau em você e falar que você quer se promover, deixa eu falar que você quer se promover. Por mais que você quer se promover, você tá querendo se promover ajudando alguém. Ponto. Entende? Então, cara, faça, poste, incentive pessoas a ajudar, e é isso. Eu sou uma pessoa que não posta, de verdade, não faço, não falo nada e não mostro nada, eu faço na surdina. Mas eu compartilho, eu compartilho dessa ideia, seu irmão, mas uma vez você mexendo comigo, no sentido de, é totalmente verdade, cara, sabe? Porque vão falar mal mesmo. Sim, qualquer jeito. Você fazer ou não fazendo, entendeu? Isso, entendeu? Tipo assim, eu acabo que ajudo muitas pessoas, eu não sou de falar que eu ajudo meus pais, meus avós, eu não sou de falar, eu faço o que é, ninguém precisa saber. Eu dou dinheiro pras pessoas, eu ajudo quem precisa, eu não posto isso. Só que, pô, final do ano passado, eu fiz uma ação de Natal, doí um monte de cesta básica. Mano, eu vou postar, velho. Entendeu? Doí um cesta básico, eu tô incentivando, galera, ajude o Natal da pessoa, você é melhor. Às vezes, quando você posta, a gente acaba usando o Instagram, sendo um influenciador, né? Alguém vai sentir ele atrás, vai sentir no coração e vai fazer também. Entende? Quem vai te bater, irmão, é quem não faz nada por ninguém. Porque a pessoa que faz alguma coisa por alguém, não vai perder tempo pra gente criticar Ela sabe o que é aquilo. Que é aquela ação que ela faz, né? Não vai perder tempo pra gente criticar, mano. A crítica sempre vem de alguém que não faz nada. E aí cai daquela ideia que a gente conversou antes, da pessoa entrar por aqui, sai por aí. Vamos ver, vamos falar, pô, pensar, né? Porque pensa, é coisa assim, né? Ah, cara, o meu Instagram é chato, cara. O meu Instagram é chato. Eu falo, cara, posto isso daí, puta, a galera vai ficar falhando. O meu Instagram é chato, irmão. Tenho 172 mil seguidores. É chato, sabe? Às vezes, você posta e a galera vem e catch me. Como é que é isso, cara? Eu tô louco. Cara, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque assim, cara, você tem que tomar cuidado que você vai postar. Você não pode postar tudo. Tudo te criticam. Tudo você fica ali na mira. Saca? Às vezes você quer se posicionar. Você pensa duas vezes antes de se posicionar. Caralho, eu tô pensando como é que é o direct de uma pessoa famosa. Às vezes, às vezes manda direct pra mim e eu nem deixo essa mensagem. Caiu lá embaixo, entrou não filtrados. É muita mensagem. É muita. Então, assim, é bom e é ruim. Saca? Tão de mensagem. Piotr, mano. Pirocada, mano. Tanto de piroca que eu acabei sendo doido desse cara. É, roxo. Tem muito, cara. Tem muito. Esse cara manda um pau. É, o x... Ó, x... É sério, ó. É, crítica, xingamento. Quando possa, fazendo uma ação dessa, xingo. É, filho. Vem, você tá? Quem tiver xingando aí, por favor. Não mande. Não mande drogas. Entendeu? Não gostamos. Não guarda aqui com o peitinho, né? Entendeu? Não vou ficar com a ponte, né? Entendeu? Então, é muito doido, cara. Isso é uma parada muito doida, sabe? O francês moscado. Não comiu um... Não, eu tô levando aqui. Se a mulher já viu, ela vai falar. Ah, você comeu e não levou pra mim? Eu comando pós-almoço. Cara, muito bom. Irmão, que loucura, cara. Eu fico pensando que deve ser uma... Meu Deus, cara. Às vezes... Ó, eu vou abrir aqui o meu. Ah, é legal. É um puta de um carinho gostoso pra caramba. Isso já tem aqui seis mensagens. E no meu, pessoal, já tem onze. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Só rola. Só piroca. Aí tem um monte filtrado também, que acaba não filtrado, acaba que nem consigo ver. Fica aceso. Então, acaba recebendo muita mensagem. Melhor. No interno aceso. Pra brilhar os seus olhos. Ah, que é de lente, né? Depois vem com seu papo. Então, cara, é muito doido. Mas sim, como eu falei, tem os prós e os contros. Cara, mas recebe muita mensagem gostosa. Eu imagino. Muita mensagem gostosa de pessoas que gostam da gente de fato. Pessoas que apreciam o nosso trabalho, que tem um carinho pra ir. É muito gostoso. Então, eu me apego a isso. Eu me apego a esse tipo de gente. Muitas das vezes, cara, eu acabo recebendo. Antes eu era mais. Antes eu xingava, que ia bater boca. Tá louco. Hoje eu já vi. Esse é um fogadão, nunca foi, né? Nunca fui, cara. Nunca fui. A moça. Você tem a noção, você tem a noção, na época da novela, até minha mãe, tadinha. Na época da que eu recebi muita crítica, na época da novela. Minha mãe falou assim, filho, posso responder isso aqui? Filho, posso responder? É, foi, não, cara, deixa pra lá. Nem entra, nem embarca nessa onda, não. Deixa pra lá isso daí. Entendeu? Perfeito. Mano, vamos fazer o seguinte. Se fosse pra resumir, eu vou ter que fazer três perguntas, mas vocês não se sintam desavontade em responder uma vez só. Se fosse pra definir o Kainan, o Saulo e a Secret Key em uma palavra, qual seria hoje, cara? Propósitos. Propósito. Se resume em tudo. O Saulo é diferente? Eu falaria em amor. Amor, né? É, porque eu acho que o que juntou a gente, assim, amor de amizade, de amigo mesmo, que a gente era o principal antes. Propósito de amor. Amor pela mesma coisa. Propósito de amor. Porque quando eu fazer a logo, eu vou fazer esse critiquei. Propósito de amor, tipo uma novela. Ficou, né? Ficou muito romântico. Mas é verdade. Eu não faço nada disso que a gente tá fazendo se não for pro amor. Eu amo o que eu faço. A gente tava até falando no nosso estilo de veste, né? Tipo, usar a camisa com frases. Seria uma frase inspiradora, uma frase motivacional. A cabeça bate o olho pro caralho. Bom, lembra? Pra gente pra transmitir não é só o som, mas o que é amor, mano. É o que eu falo. É amor. Então, talvez vai acontecer isso, da gente criar um... Tá pra rolar. Um dos patrocinadores desse canal é o cara que eu passei, comentei com o Saulo, que é a Estúdio 27, tá? Que eu vi, eu vi. Eu tenho uma marca de camiseta também. É um streetwear. E é onde ele fez pra mim todas as camisetas, meu parceiro. Super parceiro, né? Um cara que tá pra fazer o que vocês precisarem, cara. De verdade. Show. E essa é a ideia, a gente passar essas frases de amor e a música e através disso tudo. Eu tenho certeza até que, pô, eu vou tocar na 180. Eu vou tocar no universo paralelo. Eu acho que tem frases que vão ligar esse ambiente. É, pô. E às vezes, velho, você usa uma simples frase que você acha que eu sou nem nada, mas tem alguém que vai ler aquela frase e falar, cara, era isso que eu queria nessa noite. Era isso que eu tava explicando. Obrigado. Eu sempre falo. Eu tô desmotivada, mano. Isso. Quero se matar. Cara, Deus acontece muito isso. É, pô. Deus fala exatamente nos detalhes. Quantas vezes eu tava amizando, eu colhava pro lado e tinha um carro passando uma mensagem. É, pô. É doido? Doido. É doido, mano. É isso. Doido não, é Deus. É, Deus. Mas eu falo pra minha mãe, cara. Pô, mãe, Deus é muito louco. Pô, mãe, é muito exigida. Mas é, pô. Eu falo pra ela, mas Deus é muito louco, cara. Muito louco. E ele é muito louco mesmo. Com todo respeito, né, cara? Não, mas ele sabe que ele é louco mesmo. É, sabe. Então, assim, gente, pra gente finalizar, é, agradecer, Saulo. A gente que agradece. Não tem, porra, cara, a gente vai planejando, né? A gente tenta riscar alguma coisa. Nada de que foi... O princípio do podcast é não ter um roteiro, certo? Então, eu traço na minha cabeça alguma coisa, mas, mano, foi tudo natural. Você tá ouvindo, cara. É lindo, de verdade. Obrigado. Obrigado, Saulo. Obrigado, Caio. A gente agradece demais. A gente agradece muito. A oportunidade. Acredito que vocês tenham gostado também. Da hora. Da hora demais. É bom se ajudar. É bom se ajudar. É o amor. É de fazer, pô, vamos se ajudar, vamos fazer acontecer, vamos contar um pouco de história. Muito, mano. Só me fez uma certeza de uma coisa. Todos os assuntos, mano, sempre... Não tem como a gente sempre ficar em Deus, mano. Todo lugar que eu vou, toda conversa que eu ensino com alguém, uma entrevista que vai lá, Deus sempre tá no meio, né? Sempre tá no meio. Sempre. Às vezes nem menciona o nome de Deus, mas se fala um caso que envolve Deus. Sim. Se você parar pra analisar... Já é. Deus tá em tudo, mano. Tudo, irmão. Eu sempre falo na mentoria. Preciso respeitar, obviamente, a opinião da pessoa, mas quando ela fala uma coisinha que eu vejo, assim, que ela é cristã e acredita em Deus, eu falo, nossa, abre uma porteira pra mim. É isso. E vai mais fácil. Eu enfio até o saco. É isso. É bom, cara. A gente precisa falar de Deus realmente pras pessoas, sem dúvida nenhuma. Gente, pra finalizar, vocês querem deixar uma mensagem aí pra quem tá assistindo vocês? Já são mais de duas, quase três horas aí de conversa. Caraca, tá brincando, irmão. Ai, sim. Eu só queria falar... Caraca, três horas, rapaz. E mais uma vez quero falar de amor. Tudo que você vai fazer, tudo vai ficar mais fácil se você fizer com amor. Então, talvez aquilo que você tá hoje brigando, lutando, indo pro seu trabalho e não tá conseguindo desenvolver, talvez você não esteja fazendo com amor. Então, tentar buscar, é difícil, mas buscar aquilo que vai fazer você realmente ser uma pessoa melhor. Isso. Que você vai fazer com amor, porque daí você não vai trabalhar. Aquela história que você nunca vai trabalhar na sua vida, né? Mas, na verdade, tem muito trabalho, independente se você tá fazendo com amor ou não, vai ter muito trabalho. Mas tente buscar, porque é mágico. Quando você começa a fazer aquilo que você gosta de verdade, as coisas acontecem. As coisas acontecem. É isso. Faça com amor, que tudo vai dar certo. E outra coisa. Nunca deixe ninguém dizer que você é incapaz de realizar seu sonho. Só depende de você. Pense, o sonho é seu, não só depende de você pra dar certo. A persistência realiza o impossível. Fecha a caribaia. Pessoal, obrigado a vocês que estão assistindo até agora. Valeu. Tenho certeza, eu recebi esse tipo de comentário. Renan, caramba, cara, eu comecei a assistir e não deu vontade de parar. Sabe? Foi, caramba, que delícia, mano. E esse é o propósito realmente disso, sabe? E foi fluindo, né? Sensacional. Então, de verdade, obrigado a você que ficou até o momento. Se você gostou, não se inscreveu até o momento e curtiu, deixa um likezinho no vídeo aí, se inscreve no canal, tá? Vai me ajudar muito, 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 muito. Vai ajudar eu a realizar um sonho realmente de poder ajudar mais pessoas. Então, acredito que você tenha aprendido muito com a gente aqui hoje. E, pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Segue a gente lá também, tem o canal do YouTube, do Secret, onde a gente vai colocar a entrevista, tem a live, os nossos Insta, né? Mas é melhor ir pelo Secret Key, que é mais fácil e aí acha a gente lá. Segue lá, o Leirada, o Saulo dá tutorial de maquiagem. Ele tá me ensinando a fazer purê de avó. Para que você faça o WhatsApp, eu vou dar um áudio pra você. Beleza. Um áudio de novo. Galera, Deus abençoe vocês, muita luz, muito sucesso. Valeu. Sabe com vocês no nosso show. Valeu. Amém. Temos junto. Amém, pessoal. Nois. Foi um show de bola, deixa eu mojar de novo. O cara tá velho, tá igual o velho. O cara tá velho.